Bom dia a todos, todas e todes. Vamos dar início à nossa audiência pública, audiência pública conjunta, da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ e a Comissão de Trabalho, Seguridade e Legislação Social. Bom dia a quem nos assiste pela TV ALERJ, bom dia também a quem nos assiste pelas redes sociais. Para quem não consegue ver, somos duas mulheres negras compondo a mesa de abertura dessa audiência, uma mulher negra de cabelo cacheado, com pontas rosa, camisa cinza de malha de manga comprida, e eu, cabelos vermelhos, sou uma mulher negra de cabelo vermelho, usando tranças, box braid, vestido preto com estampa na parte superior. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública conjunta, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, com a Comissão de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social. Nós já queremos chamar para compor à mesa a senhora Alessandra Werner, representando a Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos. Também, já aqui compondo a mesa comigo, a deputada, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Monteiro. Também gostaria de chamar para compor à mesa o senhor Guilherme Pimentel, representante da ouvidoria, ouvidor da ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Chamar também para compor à mesa o doutor Fábio Amado, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública. Nós estamos ainda aguardando a presença do vereador Chico Alencar e da deputada federal, Talíria Petroni, para complementar a nossa mesa. Mais alguém que compõe a mesa, já chegou por aí? Não, não é? Então, assim que chegarem, as pessoas que faltam, vou pedir ao cerimonial a nossa assessoria para que já encaminhe diretamente para a nossa mesa. Bom, essa audiência pública, ela nasce de uma inquietação muito grande, principalmente nos territórios de favela e muitas das nossas instituições, e não menos a nós aqui no parlamento, há um conjunto grande de deputados que compõem o nosso campo das esquerdas, até o campo, eu diria, Dani, mais democrático dessa casa, mais republicano dessa casa, devido aos impactos, os últimos números das mortes e ao impacto do tratamento dado a alguns territórios. Ela nasce também da construção coletiva que vem agregando várias agendas, várias agendas de discussão, envolvendo reuniões na Fiocruz, com setores importantes, com mandatos parlamentares, a Associação dos Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz, o Sindicato, a Asfoque, com pesquisadores e pesquisadoras da instituição, com diversos movimentos de favela, juristas, advogados, promotores, desembargadores, doutor Ciro Darlan também, sempre muito presente nessa discussão, principalmente no que se refere à defesa dos direitos da infância e da juventude. Nesses territórios, nós temos visto o quanto o impacto na vida das crianças e dos adolescentes vem se caracterizando como uma forma de ação também nesse governo e o aumento da letalidade nos corpos das crianças, a infância e a adolescência já sob risco também. Infelizmente, durante esse processo de construção, nós tivemos mais uma chacina, a segunda mais letal do Rio de Janeiro, depois do Jacarezinho, que aconteceu ali na Vila Cruzeiro, que deixou 23 pessoas, oficialmente, 23 pessoas que foram mortas pelas forças policiais do Estado e também com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Esse impacto da letalidade à violência policial desde a implementação do Plano Cidade Integrada, principalmente ali no Jacarezinho, onde esse projeto se torna uma das principais ferramentas da presença do governo do Estado, lembrando que nós tivemos dois anos, ainda estamos em pandemia, dois anos de fase mais grave e aguda da pandemia, onde a própria favela se auto-organizou mais uma vez para socorrer com ajuda humanitária, ajuda sanitária, para garantir a sobrevivência dos seus moradores e moradoras, e nós não vimos uma ação efetiva do governo. Poderíamos falar de uma série de programas aqui, Dani, que não aconteceram. E, se aconteceram, não aconteceram a contento e não responderam, mais uma vez, à necessidade da população favelada. E nós percebemos que o Cidade Integrada, ele, mais uma vez, vem produzindo uma série de questões e suscitando uma série de denúncias. Nós estivemos, você também, em diversas autoridades que aqui estão, estiveram no Jacarezinho, vocês na Comissão de Direitos Humanos, nós também, que também compomos a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos. Nós vemos amealhando uma série de denúncias, principalmente envolvendo extrema violência e desrespeito no tratamento dos moradores por parte dos agentes de segurança pública, principalmente do choque do BOPE, que não são forças de proximidade, não são forças que deveriam estar, diuturnamente, ocupando o espaço da favela, porque não são policiais que atuam no trato cotidiano e na ação de proximidade com a comunidade, com a população. Seja violência física, violência moral, roubos, saques, assassinatos e até denúncia de estupros. Independente desses delitos, naquele território específico, em tantos outros, mas o Jacarezinho é um caso muito concreto, muito forte, muito simbólico, a polícia precisa trabalhar dentro da legalidade e dentro da lei. Existem protocolos, nós sempre voltamos nesse tema, já temos conosco a deputada federal, Thalíria Petroni, bom dia, obrigada, deputada, preservando, inclusive, o bem-estar da população local. Essa deve ser a ação principal da polícia. Nesse sentido, nós queremos apresentar e discutir nessa audiência a permanência no Jacarezinho de uma polícia. E essa é a nossa preocupação, altamente especializada, que atua em situações de alta complexidade, como o BOP, o Choque e o CORE, eventos como o que aconteceram com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Isso ainda é uma temeridade, que outras ações aconteçam, a despeito da DPF 635. Essa é, sem dúvida, uma das grandes questões e dos medos que atravessam, de que aconteça o que aconteceu na Vila Cruzeiro, no Jacarezinho ou em outras favelas. e, para nós, discutir segurança pública nesses termos é discuti-la de modo integral. Nós não podemos continuar aceitando que o governo do Estado mantenha a sua relação com a favela somente no que se refere à presença das forças de segurança, que vêm se tornando cada vez mais letais, mais abusivas, mais violentas e mais contundentes na sua tratativa com a população favelada. Nós não vimos, por parte, seja do plano Cidade Integrada, seja por ações anteriores ou ações que acontecem paralelamente a essa, que têm como objeto a favela, não vimos resposta, por exemplo, a um plano estratégico para garantir acessibilidade, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, cultura. Direitos humanos não podem estar restritos à polícia e bandido, à ostensividade, à controle dos territórios favelados. Então, essa audiência também tem esse objetivo, questionar a que veio o plano Cidade Integrada, qual é a resposta que o governo tem, já que nós só temos praticamente seis meses da vigência desse governo, qual é a resposta concreta do plano Cidade Integrada? O que entregará o governo para além de corpos? Qual é a resposta, por exemplo, para as mulheres nas favelas? Nós sabemos que são as mais impactadas. Qual é a resposta para as juventudes? Qual é a resposta no orçamento do Estado para a habitação popular, para a melhoria da infraestrutura, das casas que ainda estão em área de risco? Nós podemos trazer aqui uma lista. Já finalizando a minha fala e passando aqui para a deputada Dani Monteiro, quando falamos de direitos humanos, nós cobramos uma ação integral. Nós falamos historicamente, no âmbito das favelas, dos espaços, das áreas, das zonas de especial interesse social, que é preciso que haja um desenvolvimento integral, sustentável, que seja construído com os locais, que seja fruto de controle social, que haja um diálogo efetivo com os atores que fazem parte da vida cotidiana da favela. É impossível que um projeto seja bem sucedido se não houver um diálogo aprofundado com as forças que compõem as favelas aqui no Rio de Janeiro. Dito isso, eu quero agradecer imensamente a presença dos movimentos, das instituições que estão aqui conosco hoje, e que tenhamos uma grande audiência, e já passo imediatamente para a nossa companheira, a nossa colega, Dani Monteiro. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui também na condição de presidenta dessa audiência pública, a partir da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, e há aqui uma unidade de ação dentro da LERJ para chamar também os outros poderes, as outras esferas, inclusive dos poderes, para garantir uma conjunção de um debate que precisa acontecer, um debate que acontece há alguns séculos atrasados, mas ele precisa acontecer. Já diria o ditado, né, deputada Mônica? Antes tarde do que nunca. E pensar que favela é uma planta, favela é uma planta trepadeira que resiste em territórios verticais e rochosos, além de altas temperaturas. Favela da Caatinga, favela aqui do Rio de Janeiro, favela da Providência, a primeira favela vinda exatamente da ausência de políticas públicas e da ausência de espaço para o povo negro, para o povo nordestino existir aqui nesse território. Foram chamados, a partir da ideia de serem cidadãos, a participar de uma guerra e com ela viriam a inclusão social. E ela não veio. Assim surge a favela, a primeira do Rio, a Providência. De lá para cá, de Pereira Passos, a Marcelo Alencar, o discurso sempre foi de remoção. São territórios que não deveriam existir, que têm insegurança à vida daqueles que ocupam e, acima de tudo, essas pessoas não fazem parte daqui. Era um Brasil pós-colonização que não deveria ter negros. Não é só no Parlamento, Mônica, não deveria haver negros em lugar nenhum. A perspectiva do genocídio está colocada. Ela está colocada, inclusive, porque foram quase dois séculos falando em remoções. E, depois que o discurso de remoção acabou e chegamos aos anos 2000, o discurso da letalidade e da violência continuou lá. O problema social estava colocado. Não só sobrevivemos, como nos tornamos a maior parte da população. negros e negras são a maioria da população. Pretos e pardos são a maioria da população. Territórios de favela e periferia compreendem a maior parte da cidade, porque, se favela e periferia é o local onde moram as pessoas pobres, as pessoas humildes, é ali, então, que está localizado a maior parte do nosso território enquanto Estado. O controle violento desses territórios esconde por trás de si a necessidade de uma desigualdade social crescente, de um genocídio que ainda segue em curso. Então, quando falamos hoje, depois dos anos 2000, das favelas, ainda vamos lembrar que, de Cabral a Cabral, o útero da mulher negra é considerado fábrica de marginal. Essa é a maior comprovação que esse discurso não só não estancou, como ele segue ativo e autuante. Então, aqui estamos debatendo, sim, uma política de governo, pensando cidade integrada, muito mais direcionado, mas estamos falando, sobretudo, que, por trás do Cidade Integrada, por trás da UPP, por trás de toda essa letalidade, há um genocídio em curso, e ele ainda segue. Infelizmente, é necessário que digamos o óbvio. Um caça não pode acordar os moradores de favela sobrevoando suas casas. Um helicóptero não pode ser usado como plataforma de tiro. A cidade da polícia civil não pode atirar para dentro de manguinhos e jacarezinho. Operações policiais não podem acontecer no horário de entrada e saída das escolas. A polícia vai ser responsável por uma parte da política pública, que é a de segurança. Ela é incapaz de conseguir produzir a segurança dos seus agentes no bojo da operação. Falemos das 28 vítimas da operação policial do jacarezinho, falemos da primeira delas, André Frias, que foi vitimado ainda na entrada da favela, mas não antes de participar da ação, que deixou não apenas os moradores do jacarezinho em segurança, mas também aqueles que passavam no metrô. Então, é preciso que digamos que não pode haver operação policial sem o uso dos equipamentos de saúde, ou seja, sem uma ambulância para acompanhar. Não é possível atravessar a linha férrea do metrô e da supervia sem comunicar às concessionárias. Não é possível que, de caveirões a caveirinhas, a gente siga achando que é o controle violento da força nas favelas e periferias é o que, de fato, vai garantir a segurança do cidadão fluminense como um todo. Quem faz o socorro das vítimas? Quem lava o sangue que fica nos becos e velas depois que a polícia vai embora? Quantas vidas são impactadas? Das vidas do jacarezinho às vidas do Vila Cruzeiro. Foram 19 escolas fechadas, foram 200 mil pessoas impactadas, na operação que deixou 26 mortos. Aqui a gente não quer culpabilizar, não quer individualizar, tampouco apenas nessa gestão e menos ainda na execução do agente. E por isso é que há necessidade de chamar todos esses entes para que a gente consiga fazer um debate franco e honesto. Eu sou uma jovem negra favelada, mas eu sou uma parte do poder público. Eu estou aqui querendo assumir a responsabilidade de tudo o que esse Estado promoveu a pessoas que têm o mesmo fenótipo e a mesma faixa etária que eu. Então, acho que todos nós também temos que estar em consonância para responder enquanto poder público, ouvir as falas dos movimentos sociais que virão a seguir, e sentir a dor desses movimentos. E que eles se sintam à vontade para usar o espaço da tribuna para falar o que for necessário falar, para dizer o que precisa ser dito. Aqui, nós, deputadas faveladas, seguiremos enquanto parte do poder público. Seguiremos fazendo dessa audiência um espaço de escuta, um espaço de reflexão, mas, sobretudo, um espaço de encaminhamento. Que mudemos esses dois séculos de marginalização das favelas, esses dois séculos de remoção. Que possamos sonhar com uma favela com direitos, com uma favela que tenha garantia da cidadania, com uma favela integrada ao resto da cidade, com uma favela economicamente e socialmente ativa. É daqui também, desse horizonte do futuro, que nós queremos falar, e é desse horizonte que a nossa juventude negra e favelada almeja que falemos. Então, desejo a todos e a todas uma excelente audiência. E passaremos agora para as falas de alguns movimentos convidados. Então, esse primeiro bloco, ele é essencialmente de movimentos. E, no segundo bloco, passaremos, a partir da condição da deputada Mônica, também, para as falas da mesa. Então, chamo agora, para fazer uso da palavra, a Federação de Favelas, FAFERG, uma importante fórum, uma frente de diálogos entre as favelas, entre lideranças comunitárias e lideranças de associação. Chamo na figura do seu presidente, Rocino Diniz. Obrigado, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Mônica. Bom dia, deputada... Companheiros, companheiras. Bom dia, autoridades presentes. Eu quero confessar a vocês que eu estou muito preocupado com a situação da favela. A situação da favela e a situação do país, do nosso país. Hoje, nós temos 33 mil pessoas com fome no nosso país. Isso já é uma violência tamanha, incluindo nossas favelas, está nesses 33 mil brasileiros com fome. Isso já é uma violência tamanha, que nem coloquei. O que acontece? A favela, isso aí é uma política de discriminação do governo do Estado, da favela, entendeu? O governo do Estado precisa saber que 99% de moradores de favelas são pessoas de bem, são pessoas que pagam seu imposto, são religiosos, entendeu? Que são pessoas que estudam, estudantes e tudo. Lá não tem só bandido, que nem eles dizem. Certo? Então, tem que ter um respeito, tem que ter um respeito daquelas famílias lá que vivem. E isso não existe dentro dessa política de extermínio do governo do Estado. Mata pobre e favelado igual mata frango. Para eles, aquilo ali é frango, não são vida. Eles entram na favela para eles, tudo que está ali é bandido, não respeita ninguém, não respeita ninguém. Nada disso, deputada, que a senhora falou aí, é respeitada, nada disso. Não existe, eles não respeitam. Não respeitam o cidadão pobre e favelado, para eles são lixos, são bandidos. Então, é muito complicado isso, é muito complicado. Quando eu digo que estou, porque eu estou muito triste, triste e preocupado, porque isso vai haver em outras favelas, vai haver mais, vai haver mais. Vai haver mais em outras favelas aí. A gente tem que estar atento, que nem a gente está hoje aqui, procurando conversar e tentar humanizar quando tem qualquer ecução da polícia da favela. Para a senhora ver, essa agora teve até a Polícia Federal. Até a Polícia Federal. E precisa saber que a metade daqueles corpos lá da Vila Cruzeiro, a metade, não tem intercedente criminal. A metade. Então, por aí vocês veem que eles entram, não respeitam ninguém. Não respeitam ninguém. Eu fico muito preocupado, porque vai haver mais e a gente não sabe quantos mais cadáveres vai ter. essa política de extermínio do governo do Estado. E não é política do governo do Estado, não. Isso é política mesmo, é política nacional. Porque esse presidente aí que está eleito, quanto mais voto ele ganha. Entende? Mais voto. eles acham que a mortalidade do pobre favelado dá mais voto das pessoas mais ricas, mas lá em cima vota mais. Entendeu? Então, é muito complicado. Eu vou dizer para a senhora, nós moradores de favela, nós não temos Estado. O Estado é um Estado violento e assassino. Entende? Eu me sinto um cidadão sem Estado. E todos os moradores de favela, companheiros, são cidadãos sem Estado, porque eles pagam seus impósitos, são pessoas de bem e é tratado igual animal. Entendeu? O Estado não cumpre o seu papel. Está no artigo 5º da Constituinte, que é dever de Estado, educação, cultura, emprego, saúde. E a gente não tem nada disso. Nada disso a gente tem. Que Estado é esse que só sabe matar negro pobre favelado? Repetir? Está? É muito complicado. É complicadíssimo, deputado. Muito complicada. E eu estou muito triste, porque eu sei que vai haver em outras favelas, porque a gente não consegue parar isso, porque isso é que nem eu coloquei, é uma política de Estado, eu estou sentindo falta aqui, deputada, do secretário de polícia. Ele deveria estar aqui, não é? Deveria estar aqui. É para ele ouvir isso aqui, não é? Para ele ouvir isso aqui, porque ele está lá na cadeira dele, lá no poejeiro dele, e as criminalidades aconteceram na favela, os crimes aconteceram na favela com esses policiais que têm, que são policiais, vou falar claro aqui, corruptos, assassinos e corruptos. porque a maioria dos policiais vai fazer negociata na favela. Isso eu falo sem medo, sem dó. Todos os policiais. Quando eles prendem lá, o medalhão do tráfico lá, ele leva para o beco, leva para a esquina e vai negociar. Por isso que tem muito medalhão aí, muito chefe do tráfico aí, que nunca foi preso, colega. É uma porção dele, mas eles já foram presos. Mas não vai, não vai porque a mala de dinheiro fala mais alto. Então, que instituição é essa? A nossa polícia, você está me entendendo? É vergonhoso, entendeu? É complicado. Eu quero aqui agradecer a deputada por essa adiência, agradecer os companheiros presentes. Muito obrigado. E era só isso que eu queria falar. Muito obrigada, Rocino. Importante fala, importante reflexão colocada aqui. Chamo agora para fazer uso da palavra a Associação de Servidores da Fiocruz, a Esfoque, na figura da Michele Alves e André Lima. Chamo, então, o próximo convidado, o Movimento Popular de Favelas, André Lima. Calma, agora vocês estão me confundindo. Falará a Michele pela Esfoque e o André pelo Movimento Popular de Favelas. Bom dia a todos e todas. Sou Michele Alves, presidenta do Sindicato Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, a Asfoque SN. Primeiramente, gostaria de saudar as deputadas Mônica Francisco, Dani Monteiro, Talíria Petroni, que também é uma grande companheira nossa. A gente sempre está lá presente com a Talíria no Parlamento, no Congresso Nacional. E a gente aqui, nessa audiência, queria reafirmar o apoio que o Sindicato da Fiocruz tem no comprometimento à saúde, à cidadania, porque a violência que a população preta e pobre, principalmente no entorno com que a Fiocruz está ali presente, em Manguinhos, e que atinge, isso afeta muito a saúde da população. E não só ali em Manguinhos, como no território, de uma forma geral, Jacarezinho, a Fiocruz também está presente, próxima à Cidade de Deus, e também em outros estados que a gente atua também com uma forte atuação no fortalecimento dos movimentos sociais. Então, a gente sempre está atuando junto ao fortalecimento desses movimentos, desses coletivos, de forma com que eles possam também, dentro da sua área de atuação, trabalhar em prol da cidadania e da vida. Porque nós, enquanto trabalhadores da Fiocruz, nós lutamos pela vida. Isso é muito importante. Então, a Esfoque também sempre está presente junto aos movimentos sociais, atuando junto na caminhada em Manguinhos. Nós estivemos lá no Jacarezinho, com a chacina que houve, e a gente segue aí nessa luta, contem sempre com o nosso apoio. E a gente precisa reafirmar aqui que as políticas públicas que devem ser construídas têm que ser ouvidas pela população preta e pobre. Não há como fazer política de segurança pública que não seja construída pela população. A gente precisa de educação, de saúde, de cidadania, de saneamento básico. A gente voltou ao mapa da fome. A cidade do Rio de Janeiro, e se não fosse alérgica aqui, dá 20 milhões, com uma atuação muito forte das nossas parlamentares, que estão aí nessa luta pela vida. A gente precisaria fazer esse enfrentamento pela Covid. Então, isso a gente precisa também estar pautando, também, a violência, mas o direito à vida, à saúde, ao esporte, à cultura, ao lazer. E esse também perpassa com o direito à vida. A gente está aqui numa luta contra a violência, mas a gente também tem que garantir, como na própria audiência, os direitos humanos. E a gente precisa estar lutando para isso. E também gostaria aqui, numa pauta sobre os direitos humanos, também dar os nossos sentimentos e cobrar justiça. ao servidor público da FUNAI, Bruno, que era um servidor público federal, e também a Dom Filipes, porque a gente não pode permitir que a barbárie vença. Sigamos na luta, na resistência, viva a democracia, venceremos. Obrigada, Michele e o André, para falar agora pelo Movimento Popular de Favelas. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas aí que estão na mesa, que nos acompanhem pela TV Alerja. Então, pessoal, me chamo André Lima, já há algum tempo milito pelo Conselho Comunitário de Manguinhos, e até semana passada, também no nosso Conselho de Saúde Local. Sou também trabalhador da Fiocruz, então, por isso, até deve ter rolado essa confusão na hora da fala da Michele. Mas também participo de um coletivo bastante significativo e importante, que é o Movimento Popular de Favela. E eu queria trazer uma fala aqui, porque as falas foram todas muito pertinentes. Aliás, me senti muito contemplado pela narrativa histórica da Dani, porque eu acho que historicizar as coisas é fundamental. E eu queria puxar um pouquinho para uma história, para uma história do conceito de saúde que a gente vê hoje, como trabalhador, como alguém que é formado na área da saúde. Saúde, lá em 1948, quando a OMS foi fundada, dizia que é o pleno bem-estar físico e mental. Muitas críticas vieram depois disso. Porque que diacho é esse pleno bem-estar físico e mental? Pode ser tudo. E quando é tudo, pode ser nada. E, dentro desse sentido, durante a história, muitos vieram aí, especialmente aqui no Brasil, fica um destaque para aqueles que vieram no movimento da reforma sanitária. Um aspecto importante da saúde são os determinantes sociais dessa saúde, desse processo saúde-doença. E aí, nesse sentido, eu não quero puxar a sardinha para a saúde, mas já colocando ela em voga, eu acho que as políticas públicas do Estado brasileiro, elas precisam ser políticas públicas saudáveis, que contemplem habitação, saúde, emprego, lazer, e tudo mais que possibilitará o indivíduo, o cidadão brasileiro, a ter uma vida plena. Ou seja, garantir direitos humanos é garantir uma vida saudável, é garantir uma vida de direitos. Nesse sentido, eu sei que tem muito debate que vão ser colocados aqui sobre a falsa guerra às drogas, sobre as questões raciais envolvidas nesse debate, sobre as questões referentes à produção neoliberal da cidade excludente, que é isso que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, um urbanismo genocida, diga-se de passagem. Agora, eu queria sempre pautar, em nome do Movimento Popular de Favela, o princípio da vida. Então, eu acho que dentro dos encaminhamentos que, porventura, surgem dessa comissão, a criação de observatórios ou algo do tipo, que seja centrado a perspectiva de políticas públicas para a vida, que a gente possa substituir o nosso vocabulário de morte, por vocabulário da vida. E, com isso, não é ignorar o que tem sido feito. Isso não é um apagamento, um silenciamento das denúncias. Mas é uma ação ativa, propositiva, porque o que está aí colocado, como bem colocou o Michel e já os demais, a gente vive hoje um momento em que o brasileiro perdeu o seu brilho, a possibilidade de sonhar. A gente precisa, de novo, sonhar e avançar. E, por fim, não é, talvez, âmbito dessa comissão, mas eu não queria deixar de registrar, é que, de dois em dois anos, nós vivemos uma situação muito peculiar, que são as eleições. E, por vezes, isso se torna tabu. Não podemos falar de eleições. E acessar as políticas públicas saudáveis, acessar e construir políticas públicas para a vida, demanda, sim, passar pelo debate das eleições. Que eleições queremos? Temos eleições justas, limpas? Certamente que não. Nesse ano, cabos eleitorais profissionais nas favelas do Rio de Janeiro já foram contratados. Recebem dos que estão aí, em práticas de clientelismo, e subscrevendo políticas de morte dentro da própria favela. Aliás, o companheiro Rumba não está aqui, mas... Está ali. Certa vez, eu ouvi ele lá no Fórum Nacional falando da ideia do capitão do mato. É um pouco disso. Eles estão nas nossas favelas, então, entregando o ouro para o bandido. Então, nesse sentido, eu acho que deveria haver um encaminhamento, uma proposição mesmo, que essa comissão pudesse fazer encaminhamentos junto ao TRE, para que faça uma fiscalização séria do processo eleitoral, na cidade como um todo, especialmente nas áreas de favela. Porque o que está acontecendo nisso, a deputada Mônica esteve na semana passada na posse do nosso Conselho de Saúde, e eu fiz uma denúncia lá, que é o seguinte, o Cidade Integrada em Manguinhos inaugurou algumas obras. Eu coloquei o meu CPF no portal Transparência querendo saber quanto custou, porque não existe praca. Não tinha qual é o engenheiro responsável, quanto custou, qual é a empresa que está executando. Eu me pergunto como é que faz isso. É o que está sendo denunciado agora, no âmbito da prefeitura, de um projeto esportivo que já saiu alguns milhões dos cofres públicos, e que, na verdade, é um projeto eleitoral. Os guardiões do Crivella, agora ganhando nova versão Eduardo Paes, e, certamente, o Castro também possui sua versão no governo do Estado, porque quem são os nomeados, quais são os cargos, quais são as funções desses que estão na Cidade Integrada, ganhando dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, para fazer sei lá o quê, e, principalmente, política eleitoral de baixo nível. Acho que é isso, deixei o recado, que sejamos ativos na luta pela política pela vida. Obrigado a todas e todos. Um abraço. Obrigado, André. Depois peço, inclusive, que esse levantamento feito seja trazido aqui para o bojo das nossas comissões para anexarmos ao relatório final da audiência. Quer falar, deputada? Eu diria fazer um requerimento de informação, porque toda obra, todo mundo sabe aqui que é de favela, a gente que seja do peão, todo mundo, agentes, enfim, todo mundo sabe quem é o engenheiro responsável por qualquer obra. Todos os programas de intervenção que a gente já viveu em favelas, todo mundo sabe qual é o nome do engenheiro responsável. Isso é uma coisa típica para mim. Estou até olhando para o Itamar aqui. Itamar, geralmente, todo mundo sabe. Itamar, Rocino, o nome do engenheiro, inclusive, circula. É bem estranho, acho que, Dani, a gente precisa fazer um requerimento de informação perguntando, pedindo a ficha técnica da obra, quem é o responsável da EMOP, ou, enfim, de onde for a pessoa. Obrigada. Podemos fazer, já adendar os encaminhamentos da audiência. Chamo agora para fazer uso da palavra na figura de Raimundo Carrapa, o movimento negro unificado em menu das favelas. Bom dia a todos os presentes. A mesa é composta por autoridades, as deputadas, o seu procurador, a subsecretária, todos os companheiros e companheiras que compõem o movimento popular no Rio de Janeiro. Eu queria iniciar a minha fala contando a vocês uma historinha. Certa vez, uma senhora muito rica e católica, muito cristã, vinha no seu carro de luxo e encontrou na rua dois moradores de rua. Do outro lado da rua tinha um restaurante de altíssimo luxo. Ela é muito católica, mandou que o motorista parasse o carro e disse a ele, João, vai naquele restaurante, manda fazer duas quentinhas da melhor comida que tiver no restaurante. Traz aqui, porque eu vou dar aqueles dois moços lá que são moradores de rua. E assim o João fez. O João foi até o restaurante, o João mandou fazer duas quentinhas e trouxe. A senhora muito rica e católica apanhou as duas quentinhas, chegou nos dois moradores de rua e disse, olha, isso aqui é o almoço de vocês, isso aqui é para vocês se alimentarem da melhor comida do melhor restaurante dessa cidade. Entrou no carro e foi embora. Então, um morador de rua olhou para o outro e disse, você já almoçou hoje? Ele respondeu, sim, e você? E disse, eu também. Só que o dia está frio e eu não queria almoçar, eu queria um casaco. O que isso significa? O poder público no Brasil, o Estado brasileiro, nas suas esferas municipal, estadual e federal, eles desenvolvem projetos nas favelas tirados de suas próprias cabeças. Eles nunca nos perguntaram o que é mesmo que a gente queria. Eles constroem uma quadra onde a gente queria um posto de saúde. eles desenvolvem um projeto esportivo, onde a gente, na verdade, queria um pré-vestibular. O pessoal nunca perguntou. Eu acho que aqui a maioria dos que fazem parte dos movimentos populares tem conhecimento disso. Nós, favelados, jamais fomos perguntados pelo poder público o que é que nós queremos. Ninguém nunca nos perguntou. Adiante disso, foi muito legal a fala da deputada Dani Monteiro, que colocou a questão das remoções. Eu sou da Vila Kennedy, aquele mesmo bairro onde teve aquela experiência mal fadada do exército nas ruas. Nós, Dani, nós somos filhos da remoção. Ali onde hoje é o campus da UERJ era um conjunto de prédios em esqueleto, que era chamada Favela do Esqueleto. Então, os moradores da Vila Kennedy são oriundos da Favela do Esqueleto, do Morro do Pasmado, em Botafogo, da Praia do Pinto, na Lagoa, e de partes de ramos. Nunca, nunca perguntaram se os meus antepassados que iriam sair dali, porque a Praia do Pinto e o Morro do Pasmado são na Zona Sul, próximo onde tem os empregos, os melhores empregos, as melhores escolas públicas. O esqueleto é próximo da cidade, do centro da cidade, pois nos empurraram para a Zona Oeste do Rio, para o fim da Zona Oeste do Rio, para lá de Bangu. Então, o que nós aqui também estamos querendo pontuar é que o poder público, que o Estado brasileiro pergunte o que é que o morador de rua quer e não chegue apresentando quentinha, porque, de repente, diz que é um casaco. Sobre a questão da segurança pública, eu também queria trazer aqui essa palavra, porque nós que somos moradores da Zona Oeste, eu acho que aqui, não sei se tem a quantidade, não consigo mensurar a quantidade de vizinhos, meus aqui da Zona Oeste, tem uma coisa curiosa. Uma coisa, o favelado não é igual. Nós, favelados, nós não somos iguais. Cada favela, cada morador de favela tem uma realidade totalmente diferente da outra. O morador da Rocinha, quando ele abre a janela, ele vê o mar de São Conrado. O morador da Vila Kennedy, quando ele abre a janela, ele vê o valão do Rio das Sardinhas. Certa vez, o secretário de segurança disse que um tiro dado na Zona Sul é diferente de um tiro dado na Zona Oeste. Ele tinha razão. Porque, se o policial invadir a Rocinha e errar o tiro, pega na cabeça do William Bonner. mas, se ele na Vila Kennedy, como cansou de acontecer, e eu quero lembrar aqui o marido de uma amiga minha da Vila Kennedy, que estava consertando o telhado e tomou um tiro de uma policial, se ele errar o tiro, o policial errar o tiro na Vila Kennedy, por exemplo, vai acertar a cabeça do Carrapa aqui, que não é ninguém. é só mais um número na estatística da violência e da incompetência policial. Que é uma política que não é tirada do acaso. É uma política proposital, uma política necropolítica, uma política genocida. A gente também precisa lembrar a questão das câmeras nos uniformes. Não adianta, é até bom aqui a subsecretária de Direitos Humanos estar aqui e propor ao seu governo que não adianta você colocar uma câmera em meia dúzia de policiais na Zona Sul para a Inglês ver. Tem que colocar na viatura e colocar em todos os policiais, sem nenhuma exceção, que estiverem em circulação, em policiamento ostensivo ou operação policial. Porque o bom policial, aquele camarada que fez a prova na polícia para arranjar um bom emprego no Estado e para defender o cidadão de bem, seja ele favelado ou do asfalto, ele vai agradecer. porque se disserem que ele cometeu qualquer tipo de ato de excesso, ele vai ter as imagens da câmera para desmentir. Agora, o policial, como disse a fala anterior, o policial que é genocida, que é bandido, que não deveria estar uniformizado e nem recebendo o salário do Estado, esse é que não quer que as câmeras sejam colocadas no uniforme e muito menos ainda nas viaturas. Entendeu? Então, nós precisamos ter esse olhar da favela. Por isso, este seminário aqui, essa audiência pública, ter no seu título esta palavra, sob o olhar da favela. porque, na verdade, o que nós precisamos ter costume é que o Estado brasileiro ouça a favela antes de fazer ou de dizer que vai fazer qualquer coisa por ela, porque, senão, nós perigamos e estamos seguindo o mesmo caminho que a senhora rica e católica trilhou. muito obrigado. Obrigada, obrigada. É desolador pensarmos que a violência que tanto o Estado alega precisar combater, ela vem justamente dos territórios que o Estado está mais ausente anteriormente. Pensar na estruturação dos equipamentos públicos que existem ou deveriam existir em comunidades como a Vila Cruzeiro e como o Jacarezinho é ter a dimensão disso. O Jacaré, o bairro como um todo que compreende a favela do Jacarezinho que é a maior parte do território do bairro, mas há também habitações para além da favela do Jacarezinho, o bairro tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos entre os bairros do Rio de Janeiro. A diferença entre um bairro do Leblon onde 58% das pessoas têm ensino superior frente à realidade de um território como o Jacaré que apenas 1% das pessoas tiveram acesso ao ensino superior. É esse o quadro de desesperança, de falta de oportunidades que muitas vezes está colocado nos territórios. Então, até para que entendamos de onde normalmente saem as convocações para adentrar em espaços da criminalidade, romper fronteiras do cometimento de crime, muitas vezes vai virar primeiro dessa ausência de direitos. Se a juventude do território não pode sonhar com o futuro possível, qual é o presente que resta para ela? essa é a primeira violação, como disse aqui a deputada Mônica. Aproveito aqui antes de chamar o próximo inscrito a anunciar algumas presenças. A Dilceia Quintela do PCdoB do Rio de Janeiro está aí. Viviane Nascimento da TVT. Mônica Cunha do Movimento Moleque. Dere Gomes da FAFERJ. E iria anunciar a presença da assessoria da deputada Renata Souza, mas chamo a mesma que está aqui de volta à nossa casa para acompanhar, por favor, um local à mesa. Deputada Renata Souza, que preside a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria à Extrema Pobreza. Defensora dos Direitos Humanos, favelada. Venha aqui, por favor, para esse espaço, que esse debate certamente também é importante e prioritário para a Vossa Excelência. Então, Renata está aqui na mesa, chamo para fazer agora o uso da palavra pelo portal Favelas, rumba a Gabriel. Aplausos. 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 Isso aí. Isso aí. Isso aí. Aplausos. 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 Envergar, mas não quebrar. Aplausos. É por aí. Aplausos. Falta de direitos e cidadania pelos olhares das favelas. Esta audiência pública que está acontecendo neste momento, ela não é uma novidade. Até porque ela não é a primeira que nós estamos construindo. Há cinco anos atrás, Mas, mais precisamente, em 2017, nós fizemos uma brilhante, brilhante mesmo, audiência pública. Muito representativa, tal qual esta que está acontecendo nesse exato momento. Digo, se tudo aquilo que foi proposto naquela audiência pública de 2017, portanto, cinco anos atrás, tivessem sido colocadas em prática, com toda certeza e sem medo de errar, teríamos minimizado a questão dessa violência estrutural no Rio de Janeiro, menos vítimas nós teríamos de negros, pobres, favelados. Por quê? Porque ali, naquela audiência, nós construímos, não só uma proposta, mas um grande projeto que é, não seria, ele é o foro permanente das favelas com os parlamentares. E aí vem a pergunta, por que não cumpriu isso? Por que isso não está cumprido, não está sendo cumprido? Eu falei várias e várias vezes e fui ao gabinete da deputada Zeidã pedir, porque ficou com ela os papéis desse nosso fórum, e eu não conseguia, nós não conseguimos êxito, e nós não conseguimos colocar isso em prática. Ali, simplesmente, continha e contém tudo o que nós precisamos como setor, fator de protocolo para essas malditas operações. E também aquilo que foi muito bem colocado aqui, que marginaliza e criminaliza aqueles que se propõem a lutar contra. Então, não é uma novidade. Assim, como passaram cinco anos desta audiência pública, também passaram 12 anos, repito, 12 anos, ou seja, já está na adolescência, já está na adolescência, o resultado do despejo de 2.548 famílias lá do complexo do Jacarezinho, que moravam as ribeirinhas dos barracos e palafitas ribeirinhas do rio Salgado, que deságua no rio Jacaré. Naquele momento, o governo municipal e estadual encontravam-se juntos. Encontravam-se juntos. E tinha grana para tudo isso. Porque estava naquele período das Olimpíadas, da Copa do Mundo, da vinda do Papa, as pessoas esquecem da vinda do Papa, que também foi gasto ali muita grana pública nessa história aí. Não pode passar batido isso, não. Mas não cumpriu. A Constituição nossa, que é considerada cidadã, uma das mais perfeitas do mundo, está tudo lá, como já disse aqui o nosso presidente Rocino. Então, cumpra-se o artigo 5º, onde tem lá os direitos fundamentais, e, na sequência, os direitos sociais. Por que não cumpre? Por que nós temos que, todas as vezes, nos reunirmos, a compreensão dos nossos companheiros favelados aqui, para nos reunirmos, todo momento, para falarmos de violência, de segurança pública. Porra, a gente não quer esse papo, não, cara. A gente quer educação, saúde, empregabilidade, sustentabilidade. A gente quer isso. A gente não quer aqui ficar falando para os mesmos, porque a gente está... Nós já estamos doutorados em saber que existe um projeto de extermínio. Ora, não podemos fazer das nossas audiências públicas um muro de lamentações. Nós temos que fazer das nossas audiências públicas, e muito bem colocado, quando eu digo isso, não é que não tenha que ser dito, não. Tem que ser dito, sim. Mas temos que falar com mais rigor, com mais pungência, é a cobrança dos direitos que já estão lá, extremamente comprometidos, e mandando que se cumpra. É isso que precisa acontecer. Olha, lá no Jacarezinho, quando eu falo Jacarezinho, o Jacarezinho, ele compreende, pode ter certeza, um caldeirão efervescente de outras favelas. E eu sou um bruxo e uma bruxa, que coloco dentro desse caldeirão todos os ingredientes pertinentes para que nós possamos construir e andarmos para a frente, não para o lado como anda Caranguejo e Siri. É para a frente, que nós somos gente, porque atrás vem gente da nossa marcha rumo à busca da cidadania, que nós ainda não temos. Engraçado isso, não é? Constituição perfeita, e nós não temos, nós não estamos constituídos na prática, ainda somos iguais e diferentes. Gente, ai, 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 puxa vida. Então, temos força sim, Jacarezinho concentra o maior número de negros nas favelas do Rio de Janeiro. Temos forças para pedir a descida do morro. Para quebra-quebra? Não. Para exigir, não é só cobrar, para exigir que cumpra-se o que está lá determinado. Não é pré, não, é determinado. É isso que precisa acontecer. Quando eu falei dos 12 anos, que nós já deveríamos ter esses projetos lá pertinentes, estamos falando também da General Elétrica. General Elétrica é um espaço onde o Claudio Castro construiu, construiu essa proposta de cidade integrada para ocupar um espaço que é quase como uma fazenda. Não estou exagerando, não. O espaço da General Elétrica é muito grande. Cabe tudo ali. Ali cabe tudo. Ali só não cabe conversa fiada. Ali cabe conversa afiada. Como dizia meu companheiro, que eu trabalhei com ele, Paulo Henrique Amorim, no Jornal do Brasil. Então, aquele projeto que tem em Madureira, o Parque de Madureira, lá no Jacarezinho, tem o parque, olha que interessante, olha que interessante, Parque Jacarezinho e Cidade Luz. Ou Cidade Luz e Jacarezinho. Eu vou disponibilizar para todos vocês esse projeto. E vou botar para a senhora, assim que a senhora puder disponibilizar para nós, o seu telefone, o número, senão você fica sem telefone. Vou colocar esse projeto. É isso que a gente quer. Construído por nós. De dentro para fora. De baixo para cima. Ouvindo todos e tudo. Tudo, 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 tudo está ali. Não precisa ser colocado absolutamente nada nesse projeto. Vocês vão conhecer esse projeto. E aí tinha grana. Esse projeto seria semelhante ao Parque Madureira. Claro que no Jacarezinho, Jacarezinho, Cidade da Luz, porque a Gera fabricava as lâmpadas, esse projeto tem muito mais de um conceito social. Empregabilidade, que é o trabalho, educação, saúde. E a nossa sonhada Vila Olímpica, que só tem uma Vila Olímpica decente, decente, na Mangueira. E a gente quer uma igual ou melhor. Igual não. Queremos uma melhor. É isso que se trata essa audiência pública. Lá tinha um arquiteto chamado Dietmar Stark que fez maravilhosamente bem esse projeto. Vocês vão conhecer. Insisto em dizer que vocês vão conhecer para que eu não esqueça e vocês também me cobrem. Dietmar Stark, nada mais, nada menos, é um dos maiores arquitetos do Rio de Janeiro, do Brasil, e muito conceituado e reconhecido no mundo. Inclusive, ganhou o projeto, o melhor projeto do mundo, que são as naves do conhecimento. As naves do conhecimento, maravilhosas, gente. Agora vai para 15 ou 20 naves do conhecimento. Lindo projeto. Sabe quantas tem no Jacarezinho? Nenhuma. Nenhuma nave do conhecimento tem lá. E foi construído lá dentro, assim como nós construímos também, o Célulo Urbana, o Célulo Urbana, que também foi construído por nós e não foi para a prática. Ficamos naquele Favela Barro, Favela Barro do César Maia. Então, isso tem que ser dito. Tinha grana, porque a oportunidade era, nada mais, nada menos que o presidente da Associação de Moradores do Jacarezinho, diga-se de passagem, em alto e bom tom, eleito. Eleito. Não conduzido nem colocado. Eleito. Fila para votar nas nossas chapas. Então, foi assinado lá ali 609 milhões. Tínhamos grana para isso. O que aconteceu? Esse dinheiro foi contingenciado. E nós ficamos, mais uma vez, sem os nossos projetos. Então, gente, é disso é que se trata. É disso é que se trata. Hoje, eu já tenho que encerrar, infelizmente, tenho que encerrar, tinha muito mais coisa para falar para vocês de importância. Estou trazendo aqui um pão, porque hoje é dia de Santo Antônio, não é isso? E o santo é casamenteiro. E a gente não quer, a gente não quer um divórcio contencioso com o governo do Estado. Não. Nós queremos um casamento. Um casamento para que nós possamos realmente se integrar e entregar todas as favelas desse Rio de Janeiro. Todas. E esse pãozinho que aqui se encontram, se eu estiver vivo até lá, se não me deram um tiro na cabeça que me deram na Marielle, ele vai ser o nosso símbolo desse casamento. Porque eu não estou aqui para jogar pedra no governo, mas eu estou aqui para dar um prazo, um prazo que eu já falei para a secretária, um prazo para a execução das propostas hora dita por eles. É isso que se trata. Então, eis aqui esse pãozinho para que a gente possa, todos os nossos encontros vindouros, possamos então apresentá-los. Ele vai endurecer, assim como vai endurecer também as nossas falas e os nossos passos. Axé? É isso aí. Axé! Axé! Quem foi que disse que Isabel deu liberdade no entio? Quem foi que disse que já não há escravidão no Brasil? Foi o sistema dominante abominável, o mesmo que matou zumbi. Que lindo, né, gente? Uma mesa maravilhosa, parlamentares todas negras que falam e vamos colocar a mão lá, hein? Axé, axé, meu querido. Passo agora a condição dos trabalhos para o próximo bloco para a deputada Mônica. Rumba, nego velho. Eu mandei uma mensagem ali para o Itamar, não que o Itamar seja velha, jovem é mais tempo, né? Ele não viu, mas ele vai ver daqui a pouco, né? pensando, ouvindo as falas aqui, parece que a gente está revivendo um processo com mais perversidade e mais letalidade, né? A gente só nos quatro primeiros meses desse governo Cláudio Castro, a gente esteve no Rio de Janeiro seis chacinas, Japeri duas, Nova Iguaçu duas, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Magé e Itaboraí. Essa é a resposta do governo Cláudio Castro. E segue, infelizmente, as secretarias foram convidadas, mas só mandaram os direitos humanos. Parece até que é uma piada com a gente. Não que não seja importante, viu, Alessandra? Sua presença aqui, representando a Subsecretaria de Direitos Humanos, é fundamental. Nós já dissemos aqui, Direitos Humanos não é entregar consolo para pobre depois que acontece tragédia. Direitos Humanos é garantir tudo isso que foi falado aqui, também pelo Rumba e pelos que antecederam. A gente quer uma ação integrada, de fato. Fazer uma cidade integrada que não conversa nem com a cidade, com o governo municipal, fica difícil. Que tenha a prerrogativa de organizar a cidade no momento que, por exemplo, está se discutindo o plano diretor. Interessante isso. Fazer obra, favela, em área especial, interesse social, no ano de discussão de plano diretor, sem fazer diálogo com o município, sem dialogar com a Câmara de Vereadores, daqui a pouco o Chico Alencar está chegando, sem dialogar com a LERJ, porque aqui eu não vi diálogo sobre cidades integradas. E, quando a gente convida, os secretários não aparecem. E o que a gente tem é essa resposta. Eu queria só deixar, antes de convidar a próxima fala, uma proposta que vem sendo ventilada e discutida em diversas frentes, que se crie em um observatório da violência, de fato, para que a gente possa acompanhar as violações. Porque violência não está só na ponta do fuzil. Ela começa com o corte dos sonhos, com o impedimento de perspectiva de futuro, com a falta da unidade básica de saúde, da busca ativa para ver quem está com diabetes, quem está com COVID, quem está com tuberculose, das casas que estão em situação de insalubridade. Aí, a gente veria, de fato, os direitos humanos sendo garantidos e efetivados. Infelizmente, isso não acontece. Então, que se crie, de fato, um observatório para que a gente minimamente consiga, com a sociedade civil e as instituições que já vêm discutindo esse processo, colocar observatório sobre essas práticas, porque estava falando aqui com a Renata, insustentável, insustentável. Não tem mais, não existe mais possibilidade de a gente deixar que essa blindagem ao governo Cláudio Castro não faça responder. A gente tem que furar essa blindagem, deputada Taneira. De alguma forma, Renata, Dani, tem que furar essa blindagem, porque o cara fica em silêncio. Governo o Estado em ruínas, em extrema pobreza e não responde. Essa blindagem tem que ser furada de alguma forma. Eu quero convidar para fazer o uso da palavra já a Larissa Chamarelli, que é do PPDDH. Obrigada, Larissa, pela sua presença. Obrigada. Obrigada. Oficialmente, são cinco minutos. A gente não está contando, contando sem trocadilho e com bom senso. Daqui a pouco, a deputada Renata vai falar, ela precisa sair, meio dia e 20. Então, a deputada Talíria também precisa se retirar. Então, para a gente aproveitar bastante as falas. Obrigada. Por favor, Larissa. Bom dia. Primeiramente, agradecer. É importante, superimportante, para nós ocupar esses espaços e fazer com que se ouçam um pouco mais daquilo que a gente tem tanto para falar. Como colocado, eu estou aqui representando o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. É importante ressaltar que ele é gerido por uma sociedade, uma instituição da sociedade civil, que é o Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu. Qual o principal objetivo? Qual o escopo desse programa? É proteger a quem protege. Quem olha por esses Defensores de Direitos Humanos que estão ali se colocando, se expondo em favor de seus coletivos. Então, o escopo do programa é exatamente esse. Defensores de Direitos Humanos que, por conta de sua atuação, de sua militância, estejam sob ameaça. mas, para além disso, acho que é importante também a gente ressaltar que essa proteção, cada caso tem sua especificidade e ela é uma proteção construída de maneira coletiva entre a equipe que acompanha esse Defensor de Direitos Humanos e a escolha desse Defensor. Eu acho fundamental a gente colocar isso porque é o olhar de quem está ali, de quem sofre, de quem sente a dor e isso é muito respeitado. Nesse contexto, alguns militantes acompanhados pelo programa estão aqui hoje dentro das suas representatividades. Outro ponto superimportante, o nosso compromisso enquanto equipe, enquanto política de proteção, ele vai além desse Defensor que representa, mas ele se estende ao seu coletivo. Então, o objetivo aqui, principalmente, é reiterar o nosso compromisso. A pauta em relação ao enfrentamento e o combate da violência policial é uma pauta muito presente hoje pelo PPDDH, é algo que nós temos nos debruçado muito em favor das articulações que são feitas com os órgãos e também com as instituições da sociedade civil. Então, é isso, é reiterar o nosso compromisso aqui enquanto política de proteção, enquanto representatividade do Estado, mas também enquanto instituição da sociedade civil. Estamos juntos no combate e no enfrentamento dessas temáticas. Muito obrigada. Muito obrigada, Larissa, pela sua intervenção objetiva e muito assertiva. Gostaria de convidar o doutor Fábio Amado, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, para fazer o uso da palavra. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada. 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 Ligou? Acho que agora foi. Não? Não. Alguém aí da mesa, por favor, ajuda aqui no microfone. Sim, agora sim. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Uma satisfação estar na mesa, deputadas. Dani, Talíria, a subsecretária Alessandra, Guilherme, nosso ouvidor, em especial a todos os movimentos populares e a todas as pessoas que residem nas favelas. Queria parabenizar a condição dessa audiência porque eu assumi a coordenação do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Defensoria em 2015. Participei de muitas audiências. E as audiências não eram muito de escuta. A mesa falava, muitas vezes a mesa ia embora e não escutava. Então, é essencial que a gente faça essa inversão e, assim, a inteligência e a sensibilidade de nos colocar enquanto atores que ocupam algum espaço no poder público para fazer uma escuta atenta e ativa, para tentar, dentro das capacidades e atribuições de cada uma e de cada um de nós, veicular e conseguir romper com esse estado de coisas que é de profunda violação. Como foi bem colocado aqui, pela Constituição, pelas normas nacionais e internacionais de direitos humanos, todas as pessoas são titulares de direitos, é verdade. Pelo artigo 5º, todas as pessoas são iguais, têm direito à segurança, à vida, mas nós sabemos, é um cenário muito claro, que o entendimento enquanto titular e sujeito de direitos é georreferenciado. numa favela, numa favela, no Leblon, na Lagoa, nós temos diferentes atuações e formas de assegurar esses direitos que são tão propalados. A construção normativa do Brasil é muito rica. A construção do Brasil é uma das mais diversas, plurais, e com um rol extenso de garantias ali estipuladas. Mas a prática, as pessoas aqui dos movimentos populares, as pessoas que residem nas favelas, subúrbios, periferias, sabem muito bem que esses direitos ficam ali como mera folha de papel. O exercício desses direitos vai variar não só de acordo com o local onde você mora ou trabalha, mas também de acordo com uma série de determinantes, e aqui essa representação tão forte da mesa, dependendo do seu gênero, você vai discutir toda a questão do racismo institucional, o racismo que estrutura a própria história do país a partir de toda essa exploração da colônia, toda a história escravocrata ainda não superada de um Brasil que não conseguiu fazer efetivamente uma justiça transicional e tem receio do resgate da sua memória, da verdade e da realização da justiça em prol das vítimas. Mas a perspectiva que se coloca, tentando ser objetivo aqui, é que a defensoria pública tem uma parceria muito profunda com essa casa, Assembleia Legislativa, e também com Brasília, com a Câmara, com os parlamentares que são as pessoas eleitas pela população, mas com as favelas. Essa tem sido uma proposta das poucas instituições, tanto que temos aqui dois representantes dessa instituição que têm cada vez mais também numa inspiração e numa sinergia muito profunda com as parlamentares, buscado ir aos territórios, atender, dentro das potencialidades e dentro da sua atribuição, aquilo que lhe cabe. A demanda tem sido cada vez maior, com empobrecimento. Só ligações, no ano passado, foram mais de 2.357.000 para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Só no aplicativo da Defensoria Pública que as pessoas se cadastram para pedir atendimento são mais de 250.000 pessoas. É um número gigantesco que se aprofunda com essa exclusão social, com esse empobrecimento da nossa população e as demandas por assistência jurídica, além de toda a educação e direitos, elas têm se desenvolvido bastante e a Defensoria Pública do Rio, sempre com essa parceria com a LERJ, tem buscado implementar e aperfeiçoar dentro da escassez dos seus recursos, evidentemente, dentro da escassez dos seus próprios quadros. Mas a Defensoria Pública entende que cabe a ela ouvir e qualificar a sua própria atuação a partir do entendimento daquilo que é demandado pela população. Nós temos desenvolvido, para além do circuito Favela por Direitos, que o Guilherme vai esmiuçar melhor, mas nós temos buscado estar no território para dialogar e entender quais são as demandas daquela localidade. entender, por exemplo, agora a coordenação da mulher está desenvolvendo uma pesquisa com moradoras de favelas para traçar estratégias de atuação contra a violência doméstica e muitos e muitos, a grande maioria dos casos, não chegam ao poder público. E são muitas mulheres que sofrem violência diariamente dentro de seus lares. Mas, para além disso, e é uma percepção e, de alguma forma, as falas aqui tangenciam, a questão da segurança pública e perceber que os jovens negros de favelas continuam sendo fruto, alvo de uma política que não respeita os seus direitos, fez com que a Defensoria Pública se lançasse de uma forma muito combativa e aguerrida e buscando o Supremo Tribunal Federal com a DPF 635, que nós temos atuado desde o início. Nós estamos e temos e temos trabalhado muito ouvindo familiares e vítimas de Jacarezinho, da Vila Cruzeiro e de tantas comunidades, uma história que, infelizmente, se repete há muitos anos, como foi colocado pelos que me antecederam, mas pensando num plano, num projeto, além do atendimento individual que fazemos diariamente, no Nucos de Defesa dos Direitos Humanos, pensando em estratégias preventivas, coletivas que possam de alguma forma modificar esse quadro de massiva violação e de letalidade tão alta. Já disso, nós temos a princípio até amanhã, inclusive, nós vamos fechar, a Defensoria Pública foi e está construindo, o Ministério Público também está desenvolvendo o seu e outras instituições, princípios, premissas e sugestões para que haja, efetivamente, um plano de redução da letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro. Isso é essencial. Não se pode falar em direitos humanos sem ter a perspectiva da indivisibilidade tão colocada aqui pelas deputadas. Nós temos que pensar na erradicação da pobreza, no trabalho, na empregabilidade, na saúde, na educação, pensar nos territórios de favela não como um espaço simplesmente do braço armado do Estado, mas como um espaço em que haja direitos sociais, em que haja direitos culturais, uma pauta tão fundamental aqui também. Mas, para além disso, nós precisamos, de forma urgente, atuar para reduzir essa letalidade. Não é admissível que morram tantas pessoas diariamente e esses nomes sequer sejam veiculados. a pessoa que não está alocada e não se identifica e não passa e não vivencia essa situação, ela não tem dimensão que, nesse exato momento, muitos jovens cujos nomes não serão divulgados, cujos nomes poucas pessoas conhecerão, mas nós que estamos, vocês que estão próximos, nós que recebemos a mãe que chora pelo filho no disparo, a avó, a desestrutura da família como uma tragédia e mais uma violência, às vezes repetitiva naquela história. É preciso que nós pensemos de forma estratégica e, sobretudo, preventiva para tentar modificar esse quadro de tantas violações. Então, diante disso, eu queria, sobretudo, aproveitar esse espaço para dizer o quanto a Defensoria Pública, nessa gestão e na gestão anterior e daqueles que têm se empenhado em trazer esse olhar de aproximação, porque essa instituição da Defensoria Pública é a única que tem na Constituição uma missão expressa, que é promover direitos humanos. mas nenhuma instituição do sistema de justiça tem expressamente garantido na Constituição que ela deve promover direitos humanos. E nós não queremos que a nossa atuação seja como os demais direitos de outras instituições que são inaptas, inábis ou incapazes de exercer esses direitos, que não sejam mera folha de papel, que não sejam mera retórica, mas que sejam implementados num processo, evidentemente, que tem que ser construído pouco a pouco, numa integração de todas as instituições, que a Defensoria Pública reconhece o seu papel e reconhece, sobretudo, que, evidentemente, qualquer passo tem que ser feito a partir exatamente do que nós estamos fazendo aqui com as parlamentares, que é escutar, entender a demanda, assumir o seu compromisso e colocar a efetividade e colocar em prática a missão e atribuição de cada um e de cada um. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio Amado. Sempre muito presente. a Defensoria é uma das grandes aliadas e a melhor Defensoria do Brasil, sem dúvida, é no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, desenvolveu uma expertise única. Que bom, mas, infelizmente, é singular o cenário aqui no nosso Estado. Mas é uma Defensoria que constrói muito também com os movimentos, com as favelas. E não é à toa esse número de 2 milhões, e quando a gente não... Aí tem que fazer, aprofundar um pouco os recortes, mas 2 milhões de pessoas quase vivendo em favelas e loteamentos e áreas periféricas, 2,397,000 nesse período de empobrecimento, de extrema pobreza, fome. É muito sintomático. Muito sintomático. Eu quero passar imediatamente para a deputada federal Taleria Petroni, para fazer uso da palavra. E já convidar também o nosso vereador Chico Alencar para compor conosco aqui a mesa. É importante, a gente quer ouvir muito a fala do Chico, principalmente em relação a essa dinâmica das cidades integradas, já que a gente tem uma discussão profunda de plano diretor e não se tem essa integração sem trocadilho. Eu vi um pouco também a partir do olhar da Câmara de Vereadores. Taleria Petroni, por favor. Muito obrigada pela sua presença, querida. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, Dani Monteiro, Mônica, Francisco, que propuseram essa importante audiência, deputada Renata, e todos aqui companheiros da mesa, em especial os movimentos e entidades de favela e familiares que estão aqui presentes, porque expressam, de fato, as vozes que têm que ser ouvidas, como o Rumba disse, e priorizadas. Olha, eu acho que pensar a realidade que chega nos corpos favelados e faveladas é a expressão do drama que a gente está vivendo nesse momento, que, infelizmente, não começa agora. A gente fala muito do que é o horror do braço armado do Estado, porque a morte é a dor mais aguda. Mas o horror também se expressa num cenário dramático de 33 milhões de famintos. Nós estamos falando de 33 milhões de pessoas no Brasil que vão acordar sem ter o que comer e vão dormir sem ter o que comer. o horror de metade, de mais da metade da população brasileira que não sabe se vai ter arroz ou feijão. Talvez tenha alguma farinha que convive com algum grau de insegurança alimentar. Eu tenho falado isso em todos os espaços. Eu tenho uma filha que fez dois anos agora. Apenas 26%, e essa estatística deve ter piorado, porque isso é de um ano atrás, das crianças brasileiras fazem as três refeições por dia. Onde estão essas crianças? Na zona sul, no asfalto ou nas favelas brasileiras do Rio de Janeiro? É um cenário tão dramático que é chocante que o Estado siga entendendo que tem que fortalecer em termos de orçamento, fortalecer em termos de política pública o seu braço armado e não políticas para chegar a direitos na casa, na mesa dos favelados brasileiros do Rio de Janeiro. Não é razoável. Não é razoável a gente ter recorde de desemprego. A fila do osso, na fila do osso tem uma mãe preta. Uma mãe preta, desesperada para levar um osso para a sua família, para fazer uma sopa e alimentar as suas crianças. Eu não tenho ideia, não posso imaginar o que seja, não conseguir alimentar a minha filha. Essa é a mesma mãe que chora a morte dos seus filhos executados pelo braço armado do Estado. Essa é a mesma mãe que está, irmã, filha, que está na fila dos presídios num Brasil que tem 40% de presos provisórios que nem sequer tiveram direito ao julgamento. Nessa mesma casa, tivemos uma audiência sobre o horror que são as prisões por reconhecimento fotográfico. Aliás, lá em Brasília, apresentamos uma proposta de mudança do Código de Processo Penal para proibir a prisão unicamente por reconhecimento fotográfico. Estou falando isso porque são várias camadas de um Estado racista que expressa que nós não superamos os quase quatro séculos de escravidão no Brasil. Porque nos presídios são os corpos pretos, nos cemitérios são os corpos pretos, na fila do osso são os corpos pretos. a questão do racismo estrutura todas as outras relações sociais brasileiras. E, infelizmente, nós temos um judiciário racista onde está, me perdoem, o Ministério Público que não está nessa audiência hoje, que é responsável pelo controle externo das polícias com todo respeito aos companheiros, muitos deles valiosos que estão ocupando as fileiras do Ministério Público. Não é possível que o Rio de Janeiro conte com 39 assassinas. não é possível. E aí, é responsabilidade, sim, do governo estadual e federal. O governador Cláudio Castro tem sangue nas suas mãos, mas também as outras camadas do Estado que não são efetivas no controle externo das polícias. Preciso dizer isso. Preciso. Não é razoável a gente ter quase 200 mortos em um ano pelo Estado, por meio das 39 jacinas. Em que país isso seria tolerável? Eu, outro dia, na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou membro, lá em Brasília, a gente tratava da convocação do ministro da Justiça, que vai lá essa semana para tratar do horror que foi a execução de um homem em uma câmara de gás em Sergipe, por meio de tortura, um homem com transtornos mentais, um homem preto. E aí, assim, é isso. Na operação da Vila Cruzeiro, na chacina da Vila Cruzeiro, estava lá a Polícia Rodoveira Federal, estava lá a Polícia Federal. O ministro da Justiça vai precisar explicar isso. E aí, eu perguntava na comissão onde foi que nós perdemos a nossa humanidade. E talvez alguns setores nunca tenham tido humanidade, porque há quanto tempo a gente está chorando a execução de tantos corpos pretos. Moise, executado a paulada no Rio de Janeiro, Iago, morto por um policial da reserva lá em Niterói, um vendedor de bala, executado a queimar roupa, Durval, assassinado na porta da sua casa em São Gonçalo. Quantas crianças? Ágata, Marcos Vinícius, quantas? E todo dia a gente não tem nem a possibilidade de vivenciar um luto, porque é um corpo sendo empilhado atrás de outro. E aí, esquece-se os nomes, são números, cento, setenta e oito, duzentos. Não, são vidas interrompidas, histórias interrompidas. e a gente precisa, de alguma maneira, e a secretária, a subsecretária de direitos humanos está aqui presente, de alguma maneira, a gente precisa resgatar a humanidade que não está encontrada nos dirigentes do Estado brasileiro no Rio de Janeiro. Nacionalmente, queridas deputadas, nós estamos tentando, de alguma maneira, pensar como, a nível federal, a gente pode intervir nesse horror. Então, diante das chacinas, realizamos audiências públicas, fizemos audiências com o ministro Fachin para pensar estratégias, inclusive, de a gente fazer valer a DPF, que proíbe operações em tempos de pandemia. A gente está exigindo, junto com os movimentos sociais, de direitos humanos, de favela, um novo plano de redução da letalidade policial. O plano, com todo o respeito, a representação do governo aqui é apresentado, ele não tem metas, não tem estratégia, ele não incide sobre o que é letalidade policial no Rio de Janeiro. Não é possível que a gente tenha esse drama e a gente não tenha isso como a principal prioridade desse Estado. A gente tinha que estar, infelizmente, na contramão do que está acontecendo. O governo federal editou mais de 30 atos, estou caminhando para terminar, deputadas, mais de 30 atos normativos flexibilizando o uso de armas e munições. enquanto a gente tem o governo do Estado que ali na ponta ataca o varejo de drogas como se o favelado fosse o inimigo, entendendo a favela como território inimigo, a gente não tem um controle de armas e munições, porque é isso que a gente tinha que estar se preocupando. Foram mais de 300% de armas circulando por aí, pelo Brasil, cresceu em 300% durante o governo Bolsonaro, mais de 100% de armas nas mãos de civis. por que não se controla armas e munições ao invés de liberá-las? Por que não estamos discutindo uma outra política de drogas? A lógica assassina da suposta guerra de drogas é a guerra ao preto e favelado. O uso problemático de drogas é questão de saúde pública, não questão de polícia. Não questão de polícia. A gente tinha que pensar a geração de emprego e renda para aqueles meninos trabalhadores das favelas e periferias que encontram no comércio legal de drogas emprego. emprego, maneira de levar comida para dentro da sua casa. Será que para isso a gente tem que ter nossos jovens carregando um fuzil? Isso não é responsabilidade daquelas famílias, nem de faveladas e faveladas. E mais, é preciso que a gente reafirme que não há pena de morte no Brasil. Mesmo aqueles envolvidos com ilegalidade, há um sistema penal injusto, problemático, mas que nem ele é cumprido nesse Brasil que ousa achar que é natural assassinar jovens. Então, coloco aqui mais uma vez nosso mandato em Brasília à disposição das favelas do Rio de Janeiro. Mandato em instrumento e a gente só serve com o nosso corpo nesse espaço, Dani, que é um espaço tão hostil, é um espaço que é tão pouco nosso, se for para ser instrumento das lutas que são travadas no território. favela é cultura, favela é resistência, favela é quilombo, favela é alegria, favela é tanta coisa, é identidade, é tanta coisa que é anulada quando a gente tem um Estado que olha a favela como inimiga. Então, meu abraço a cada um e cada uma que está fazendo resistência nas favelas e periferias. Contem com a gente, venceremos, aquilombaremos todos os espaços e espero que a gente tenha respostas efetivas do governo do Estado em relação ao horror que acontece no Rio de Janeiro. Obrigada, Talíria. A companheira fez uma, uma das nossas companheiras fez uma pergunta pertinente, por que só tem parlamentar do PSOL? Mas, segunda-feira de manhã é difícil, a gente convidou a nossa querida Benedita da Silva, que é sempre uma referência para nós, mas, infelizmente, ela não pôde estar conosco também por questões de saúde. Mas... Oi? São em Brasília, a gente está pegando a tela já, já. Eu ia falar. É, por isso que você está saindo também. Mas, a gente sempre chama os nossos companheiros do campo democrático, mas foi uma coincidência mesmo ter só a gente aqui. Mas, segunda-feira de manhã é sempre mais difícil. Para a gente ter bastante gente aqui na LERJ, não é um dia muito animado. Bom, eu quero passar imediatamente para a deputada Renata Souza, que daqui a pouquinho também tem que sair. E, em seguida, Guilherme. Está bom, Guilherme? Não esqueci de você, não. Está ligado? Acho que... Foi? Só pedir, antes da Renata falar, aqui o plenário está ficando muito gelado. Se puder, por favor, ajudar a subir um pouquinho a temperatura. Já a minha voz não está dando, já estou começando a tossir muito. Não estou com o COVID, fiz o teste, mas não tem quem aguente essa alérgia muito gelada. Então, por favor, nem a companheira que está aqui já mais agasalhada também já sentiu. Então, ajuda a gente, por favor, a subir um pouquinho a temperatura do plenário. Obrigada, deputada Mônica Francisco, a quem eu já parabenizo pela audiência pública, a deputada Dani Monteiro, que também preside a Comissão de Defesa dos Direitos da República. E, sem dúvida, faz um trabalho essencial quando convoca essa audiência pública, afinal de contas, quando falamos sobre uma perspectiva e um ponto de vista da favela e da periferia, isso já é uma escolha de lado. E não só, deputada Mônica, não é à toa também que só tem deputada do pessoal aqui, gente, desculpa. Eu quero saber também do debate central, que é o compromisso que deputados e deputadas têm com a pátula da favela da periferia. Não à toa, nessa mesa aqui, são três deputadas que vieram de favela. Não à toa. E aí, deputada Talíria Petrone, que acompanha a pauta, faz um excelente trabalho na Câmara Federal sobre esse tema e o quanto que é importante partilharmos de audiências conjuntas como essa, junto também, vereador Chico Alencar, com a Casa Legislativa do município do Rio de Janeiro. É fundamental essas ações mais ampliadas que a gente possa coincidir num debate que traga também elementos que saiam do mais do mesmo, como disse aqui o nosso querido companheiro Rumba Gabriel. E aí, o importante, Fábio Amado, Defensoria Pública, junto com Guilherme, que tenha acompanhado de maneira concreta o debate das favelas e das periferias, não à toa, também é uma instituição muito atacada. E aí, quando a deputada Mônica Francisco fala aqui do frio na alerje, é porque esse lugar é frio. Esse lugar é frio. A chama que está em cada um de nós, essencial para aquecer as lutas sociais, aqui dentro dessa casa, muitas vezes, são apagadas. São apagadas e é por isso que a Defensoria Pública também dentro dessa casa é atacada. A gente não tem dúvida. E tem que ter lado. Tem que ter lado. Não tem como, mas, nessa sociedade, a gente não se entender qual é o lado que temos que estar. Porque a gente está falando de ataques à democracia, uma democracia que, por certo, nunca chegou dentro da favela da periferia. Uma democracia que, quando você tem o braço armado do Estado na porta da sua casa, matando seus filhos, pretos, filhos pretos de mulheres pretas, que democracia é essa? Então, até quando a gente reivindica dentro de uma casa como essa, com pessoas eleitas pelo povo a democracia, a gente também tem que reivindicar que tipo de democracia nós estamos falando, nós estamos reivindicando. E aí, a subsecretária presente aqui, senhora Alessandra, é essencial que o poder público esteja aqui, que o governo do Estado esteja aqui. Agora, uma audiência como essa, chamada por duas comissões centrais da casa, não ter mais representantes do governo do Estado, demonstra o lado que ele está. Não é o lado da população. Pobre, preto e favelado. Então, fica aqui já o meu repúdio ao governador Cláudio Castro e aos secretários que foram convidados e não vieram para essa audiência. Esse é o lugar aqui onde fiscalizamos o seu trabalho. Fiscalizamos a sua política pública de segurança que é genocida, que tem como saldo de sucesso o número de corpos deixados no chão da favela e da periferia. Não à toa, Cláudio Castro não precisou dizer vão mirar e atirar na cabecinha. Ele não precisou dizer isso como o ex-governador, ex-juiz Wilson Witzel que nós dentro dessa casa empichamos. Porque roubou, roubou dinheiro da população, roubou dinheiro da saúde no momento que a população mais precisava de respiradores. Então, se não mata com tiro de fuzil dentro da favela da periferia, matou sem os respiradores que não chegaram para a população dentro dos hospitais. E não à toa. Por que eu estou trazendo o tema da Covid também, deputada Mônica Francisco? A gente tem no estado do Rio de Janeiro mais de 70 mil pessoas que morreram com a Covid-19, mas não só com a Covid, morreram também pela negligência dos governos, morreram também pela política negacionista e antivacina que nessa casa aqui também tem defensores. Então, se não mata na ponta do fuzil, mata sem o acesso à saúde de maneira qualificada de saneamento básico, mata sem o acesso a bens e possibilidades fundamentais que é de comer, não ter o que comer, não ter gás de cozinha para cozinhar. Então, é muito importante que quando falamos de políticas públicas sob a perspectiva da favela, entender que a favela hoje, que passa fome, que também é vítima do braço armado do estado, não à toa, semana passada está o governador distribuindo 10 mil armas para policiais da reserva. O que policiais da reserva vão fazer com armas se eles não estão na ativa? Se estão na reserva, se não prestam serviço ao estado? Qual é o objetivo do governador quando deu, quando quer dar 10 mil armas para policiais que estão na reserva? a política pública também tem a ver com que orçamento você dá para cada uma das pastas. Política pública é prioridade de dinheiro de orçamento para determinada política. A prioridade de orçamento está para a política de insegurança pública. então é distribuição de armas. Agora, as câmeras que essa casa aprovou, votou para estar nos uniformes dos policiais todo dia atrasa, não chega. Por que será? E a gente sabe que a atividade policial e também lamento aqui a ausência do Ministério Público que precisa fazer um trabalho central de controle externo da atividade policial. Não é favor, é obrigação colocada na Constituição brasileira, a obrigação do Ministério Público é essa. Então, quando a gente está trazendo aqui vários temas que têm a ver diretamente com a vida na favela, que têm a ver diretamente com a possibilidade de viver ou morrer nessa sociedade, a gente está dizendo que esta casa, a casa do povo, precisa se ocupar de produzir não só políticas públicas, mas fiscalizar, por exemplo, os 17 bilhões que o governador Cláudio Castro tem na sua conta bancária, que usou, inclusive, deputada Mônica Francisco, uma outra fonte de custeio para não juntar com a fonte que tem, a fonte 100, que é a fonte do orçamento do Estado. Isso não é à toa. 17 bilhões para ele distribuir para a prefeitura que ele quiser e sem fiscalização. No ano eleitoral. Não podemos esquecer disso. Ano eleitoral. Então, tem 17 bilhões da venda criminosa da CEDAI, da privatização da CEDAI, que nessa casa, muitos de vocês acompanharam todo o processo, que essa casa inclusive votou para sustar o decreto da venda da CEDAI. E no dia seguinte, essa casa foi completamente ignorada pelo governador, num exemplo de crime de improbidade administrativa, se recusou a atender aquilo que a Assembleia Legislativa tinha votado. Ou seja, o autoritarismo é a essência do governo do Claudio Castro, o autoritarismo e a lógica da barbárie. Hoje eu presido a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza e eu tenho certeza que as chacinas são expressões cruéis, expressões cruéis da pobreza e da miserabilidade. Porque se você não mata de fome, se você não mata na fila do hospital, você mata com um tiro de fuzil do Estado. Então o Estado é o maior violador de direitos humanos que nós temos e a gente sabe que Cláudio Castro com toda a sua costura em especial com o governo federal e em especial com a lógica bolsonarista de efetuar políticas públicas, tem colocado no Estado do Rio de Janeiro como laboratório dos piores índices, seja de assassinato de pretos e pretas, seja com a miserabilidade que aumentou Mônica Francisco, deputada que preside a Comissão de Trabalho não tem emprego. Eu queria R$ 17 bilhões já que vendeu a CEDAR já que privatizou para a produção de emprego e renda no Estado do Rio de Janeiro e o governo Cláudio Castro não faz isso. Então, como essa mesa aqui demonstra que esse governo e essa lógica bolsonarista de operar a política inviabiliza a vida da população do Estado do Rio de Janeiro, inviabiliza a possibilidade de sobrevivência, mesmo nesse processo aí que a gente ainda tenta sair da COVID. Então, nesse sentido, é central. É central o trabalho feito aqui, deputada Mônica Francisco, deputada Dani Monteiro. A gente se coloca completamente à disposição de contribuir, não só nesses debates, porque eu acho que esses debates são centrais. E ainda que estejamos cansados, porque muitos de nós acompanhamos audiências públicas o tempo inteiro, mas a gente sabe que a gente está defendendo a possibilidade de vida. E isso a gente não abre mão. Então, enquanto esse governo apostar na política de morte, nós apostaremos na política de vida, na possibilidade não só de resistência, mas de existência do nosso povo pobre, do nosso povo preto, que hoje está dentro da favela da periferia, sendo vítima direta do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Muito importante a sua intervenção. Tem alguns assuntos que alguns parlamentares evitam de tocar, talvez para não melindrar a relação com o governo do Estado. É muito complicado para nós e é muito delicado também. A gente não quer casar com o governo do Estado, não. Não é, companheiro? A gente não quer nenhum relacionamento que não seja de efetivação de política pública. É relacionamento abusivo, é boy lixo. O governo do Estado está sendo boy lixo para a sua população. Passar aqui diretamente para o nosso companheiro Guilherme Pimentel, nosso ouvidor externo. Obrigado, Mônica, aqui em Saúdo. Saúdo também a deputada Dani Monteiro, deputada Renata Souza, deputada Talíria, que já teve que sair, mas deixo aqui registrado minha saudação, vereador Chico Alencar, a subsecretária Alessandra, todos os movimentos de favela, de periferia do Rio de Janeiro, sem deixar aqui de mencionar Rocino, Faferj, Deireta aqui também, a Michele, o André, o Raimundo, companheiro Rumba, lá do Jacaré, Itamar Silva, Zé Mário, a dona Sandra, aniversariante de ontem, é muito importante a gente celebrar a vida também, em meio a tantas situações, então deixar registrado aí que foi aniversário dessa brava guerreira e amiga que a luta nos deu, Mônica Cunha, Felipe, Léo, Cuca, enfim, todos e todas que lutam aqui são muitos e muitas. Quero parabenizar também, assim como o defensor Fábio colocou, parabenizar pela dinâmica aí da audiência, de a gente começar escutando as representações das favelas e dizer que desde que a defensoria implementou a sua ouvidoria externa, a gente vem observando um exercício constante da escuta como parte de uma forma de agir da defensoria, não é uma parte qualquer, não é um detalhe, mas é uma parte central para pensar o que fazer e como fazer, pensar junto com as favelas e não pelas favelas. Eu não fui o primeiro ouvidor externo, na época foi o Pedro Strozenberg que implementou o Circuito Favelas por Direitos, que foi colocado na época da intervenção federal. Então, foi uma iniciativa junto com a sociedade civil de ida ao território das favelas para fazer uma escuta coletiva do que estava acontecendo lá. Bom, eu assumi como segundo ouvidor externo da defensoria e a gente para intensificar esse processo de escuta começou uma agenda que se chamou Escuta das Favelas e Periferias. Na época era o começo da pandemia, da chegada da pandemia aqui. A gente fez um relatório, ele está disponível na internet e desde então o que as favelas nos disseram naquela rodada de escuta tem pautado as nossas prioridades e a nossa forma de agir e aquilo que a gente envia para os órgãos de atuação da defensoria. Então, quando eu fui chamado para essa audiência, falei, não, eu vou levar para lá então o que as favelas trouxeram para a gente e vou compartilhar com o conjunto da audiência pública aquilo que as favelas pautaram naquela agenda e continuam pautando. É importante pontuar que a gente observa tudo isso que foi falado pelas favelas como uma continuidade histórica da nossa colonização escravocrata e uma continuidade histórica que é incompatível com a Constituição da República, mas que, como foi falado aqui também, Constituição essa que só vai sair do papel se tiver uma prática das instituições de tirar do papel e essa prática precisa ser conjunta com as favelas e periferias. O resumo da escuta das favelas e periferias é que elas nos apontaram 11 pontos de atuação prioritária daquilo que não pode ser deixado para depois, digamos assim, em meio a tantos direitos. O primeiro foi a questão do acesso à água. O acesso à água aqui nas favelas é um problema crônico de muito tempo e naturalizado por grande parte do poder público, mais que movimentos como os movimentos, por exemplo, que a gente vê no Santa Marta e Itamarca aqui faz esse debate há muito tempo, o Zé Mário também e tantas outras favelas não nos deixam naturalizar isso que acontece ali. É importante dizer que um defensor público que cuida, inclusive, do tema pela defensoria acaba de apresentar uma tese de doutorado na UFRJ que vocaliza um pouco do que ele também aprendeu com as favelas quando esteve em Vigário Geral, por exemplo, fazendo a sua pesquisa, quando esteve reunido com os movimentos, que é a ideia do mínimo vital de água para a população. Ou seja, se sem água não há vida, por que a única forma de acessar a água da nossa sociedade é através das relações de consumo, através do pagamento de uma conta, através da compra de um galão? Isso está errado e isso precisa mudar e esse é um debate que nós temos construído junto com os movimentos. O segundo ponto que foi colocado como prioritário é a questão da segurança alimentar, que foi colocada aqui a fome se alastrando no nosso país. E aí, quer dizer, nós estamos falando de milhões de pessoas e eu preciso dizer da agenda que nós tivemos semana passada na favela da Providência, onde nós percebemos ali uma pesquisa pela organização entre o céu e a favela que apontou que oito em cada dez moradores da Providência, nós estamos falando de uma favela aqui no centro do Rio de Janeiro, não é tão longe assim, oito em cada dez têm medo da fome, têm medo de não ter o que comer no dia seguinte. Então, esse é um problema muito presente que não pode ser negligenciado e aí também não posso deixar de mencionar a luta pelo pagamento das recargas atrasadas do cartão alimentação escolar, que a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem pago, eu vejo aqui o Dereda, as Brigadas Populares, que tem sido um movimento decisivo para lutar através dos seus movimentos de mães, junto com o paciata das mães, movem, para lutar pelas recargas atrasadas do cartão alimentação escolar, que não foram recarregadas em agosto, setembro e outubro do ano passado. Não dá para brincar com a fome, muito menos a fome de criança. Terceiro ponto é o direito à moradia. Eu também gostaria de pontuar aqui que nós estamos muito angustiados com o dia 30 de junho, quando vai acabar o prazo da liminar concedida pelo ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, que suspende os despejos e as desocupações na pandemia. Esse prazo está chegando e nós não conseguimos imaginar o que nós vamos viver se uma liminar dessa não for renovada ou se não tiver alguma outra solução para impedir os despejos e as desocupações. O quarto ponto é a questão do acesso à saúde. Sem dúvida, nós vimos um problema crônico também do sucateamento do SUS, da falta de insumos e etc. O quinto ponto é o direito à assistência social e aí nós precisamos falar também do sucateamento do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, vem sofrendo bastante e o quanto que as dificuldades que a população enfrentou para acessar os auxílios emergenciais, tanto o federal, o estadual e os municipais, mostraram que não se faz assistência social sem assistentes sociais. Quer dizer, o trabalho desempenhado por esses profissionais decisivos, que são os assistentes sociais, não pode ser substituído por agências bancárias e aplicativos de celular. O sexto ponto é o direito ao trabalho, renda e cultura. Também não tem como não falar sobre a constante repressão aos trabalhadores informais, que são a maioria dos trabalhadores na nossa sociedade. O sétimo ponto é o direito à educação. e aí precisamos registrar também o aumento das desigualdades na falta de políticas públicas de acesso durante a pandemia e também um problema crônico, outro problema crônico que temos debatido muito na Defensoria, atendido muita gente, que é a falta de vagas em creches. O oitavo ponto é a violência doméstica, que foi colocada aqui, inclusive, pelo defensor Fábio. E aí temos aqui violência doméstica não só contra mulheres, contra crianças, contra idosos e deficientes. Então, a importância de um poder público presente na vida das pessoas para ajudar e monitorar essa questão. O nono ponto é o problema do transporte e da mobilidade. Também não tem como não pontuar a eliminação de diversas linhas de ônibus, os problemas crônicos da supervia, os aumentos de passagem, inclusive, do metrô e os problemas crônicos das barcas também, que atendem grande parte da população de favela, seja para trabalho, mas também no lazer, por exemplo, para paquetar aos finais de semana. O décimo ponto de atenção prioritária são os direitos das pessoas presas e de suas famílias. E aí a gente tem, no sistema penitenciário, a triste continuidade histórica dos cativeiros da nossa colonização escravocrata. e o décimo primeiro ponto de atenção prioritária e último, mas que atravessa todos esses, é a necessidade de um controle efetivo das forças de Estado. Esse último ponto, pessoal, atravessa todos os direitos, porque a gente não pode deixar de lembrar que a cada operação, as unidades de saúde fecham, as escolas fecham, o comércio fecha, as pessoas não conseguem se ir para trabalhar e os danos são incalculáveis. Também sobre esse ponto, foi falado muito sobre a legislação aprovada recentemente da Câmara Corporal nos policiais, mas eu preciso lembrar também da Lei 5588, que foi aprovada em 2009, que previa a instalação de câmeras em todas as viaturas do Estado e que até hoje não foi implementada, gerando um problema grave de falta de mecanismos de apuração daquilo que acontece dentro das viaturas em trânsito de pessoas detidas, principalmente das juventudes negras. Então, para finalizar, quero saudar esse debate, dizer que a ouvidoria da Defensoria Pública está à posta e à disposição de todos os movimentos de favela, principalmente para a gente afirmar o debate de que o direito à segurança só nos interessa se for para garantir a segurança dos direitos. Então, contem com a ouvidoria, contem com a Defensoria Pública e estamos juntos. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Bom, gente, esse assunto é um assunto denso mesmo, não é um assunto simples, não é um assunto que nos anima, é duro, eu fico sempre com muita inquietação, mas eu vi que tem alguns encaminhamentos aqui, a inquietação de a gente sair da audiência, fazendo as análises que a gente precisa fazer e não ter encaminhamento. Mas acho que os encaminhamentos estão colocados, eu pelo menos anotei alguns aqui, mas eu acho que um segundo, um deles, volta pela segunda vez na fala do Guilherme, que é esse controle social das forças de segurança, um pouco dessa relação, da criação mesmo de um observatório que possa conjugar diversos setores para fazer esse acompanhamento. e eu acho que um outro por parte de nós parlamentares aqui, articulando com outros companheiros e companheiras do nosso campo democrático, que não estão blindando o governo, que a gente possa furar essa blindagem, criar um constrangimento, convocar o Cláudio Castro para responder aqui, fazer uma convocação conjunta, viu, Dani Monteiro, para que ele possa responder. E responder, inclusive, porque não fez saber ao município do processo das cidades integradas. E aí eu já passo imediatamente para o vereador Chico Alencar, pedindo que observe o tempo, eu sei também que o vereador precisa sair logo, logo, se a gente pudesse gastar em torno de quatro minutos, no máximo, porque não houve nenhum apontamento aos vereadores, nem, se eu não estiver muito enganada, ao Executivo Municipal sobre as cidades integradas no momento em que a Câmara de Vereadores se organiza para discutir o plano diretor da cidade. Boa tarde já a todos. Guilherme, Fábio, Dani, Mônica, Renatinha, Alessandra e o plenário. que está aqui repleto de lideranças representativas. Eu ousaria dizer que, do ponto de vista da atenção, do interesse e da eficácia da construção de ideias e práticas, essa sessão é mais valiosa do que as sessões ordinárias do Parlamento. falo, pelo menos, em relação àquele do qual faço parte. Mas, eu estava perguntando para a Dani que arquitetura estranha é essa. Eu falei, onde é que fica a galeria? Porque eu exerci mandato de deputado estadual lá na LERJ, no Palácio Tiradentes, construído nos anos 20 do século passado e tem galeria. Claro que, às vezes, é fechada, às vezes, é reprimida, abafada, mas tem para observar todo o plenário. Ali no Palácio Pedro Ernesto, também, na Cinelândia, também construído nos anos 20, ganhou o apelido de gaiola de ouro da Cinelândia pela suntuosidade, gastou-se muito dinheiro para fazer aquilo, as galerias estão lá, quase sempre vazias. Mas aí a Dani me explicou que as galerias são essas aqui. Me parece que quem está ali na primeira fila, porque não tem uma escadinha, assim, não. Só vê a mesa e talvez a primeira ou a segunda fila. Ou seja, parece que a modernidade do século XXI quer retirar o controle popular sobre o parlamento. Isso é da prática política. Tudo que a gente falou aqui, e eu anotei os 11 pontos, viu, Guilherme, muito importantes, do querer e do desejo e do direito que o povo da favela sabe que tem e quer e reivindica, mas parece que o abismo entre o legislativo, o executivo e a população só se aprofunda. Isso aqui é moderníssimo, mas falta o essencial, que é povo nos vigiando. Ainda bem que tem as audiências públicas e deputadas, saúdo isso, convocando essa audiência para falar da situação de nada menos de um terço e com círculos concêntricos de relação metade da população, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que é o povo que vive nas favelas. Mônica disse que não teve demanda específica do Cidade Integradas para a Prefeitura, ou seja, está meio desintegrado esse programa, mas a Prefeitura é responsável por creche, uma das demandas, por coleta de lixo, por oportunidades de cultura e esporte, pontos de cultura saudades deles, que era uma iniciativa interessante, que foi esvaziada nos últimos anos. falta isso tudo e sobra o quê? Arma. Eu vejo. Eu sempre, ao longo da minha vida, nasci lindeiro ao trapicheiro, cresci juntinho do borel e da formiga. e há um quarto de século, velho para caramba, moro ali do ladinho da coroa. O armamentismo cresce e muitas vezes a negociação entre os que têm o porte legal constitucional de armas e os ilegais, milícias ou tráfico armado, há uma promiscuidade imensa e isso se reflete na violência. É um absurdo, é um paradoxo que no Brasil a polícia seja enxergada pela população a quem devia proteger como inimiga. Há despeito de bons policiais, de policiais antifascistas, de gente generosa nas corporações, mas há uma estrutura muito perversa. Eu faço parte da frente pela dignidade do povo das favelas na Câmara Municipal, nem todos os vereadores valorizam isso, mas aqueles que o fazem e quero levar para lá, vamos fazer uma articulação para a gente atuar conjuntamente. Nenhum ente federado atua sozinho, não tem união, Estado e município, cada um fazendo a sua parte, ou se faz integradamente com prioridade, preferência para o povo mais explorado e desassistido ou não se faz nada. Encerro. O professor Darcy Ribeiro tem um livro antológico chamado O Povo Brasileiro e lá ele diz que uma constante na vida nacional ao longo de cinco séculos é ter um povo afundado na ninguém-dade. Rumba, Itamar, tanta gente que eu conheço de tanto tempo são aqueles que lutam para que haja visibilidade da nossa gente e não só opressão, exploração, desconsideração. A gente tem que trabalhar na dimensão institucional e da luta popular, das organizações de massa. Sem isso, esse país não muda, sem isso a gente não sai dessa ninguém-dade institucionalidade, institucionalizada. que bom que vocês estão aqui, que bom que uma audiência como essa acontece, que bom que a gente, apesar de tudo, vai encontrando luz do sol, até entra um pouquinho aqui nesse subsolo, em meio a tanta sombra, a tanto horror, em meio a essa situação de tudo demorando em ser tão ruim, mas vai passar, e eu acho que começa a passar já esse ano, outubro ou nada. Olha, gente, eu tenho um compromisso, segunda-feira está brava, tem que estar 1h15, no outro ponto aqui do centro, eu peço licença para sair, vou recolher os resultados, mandem para a nossa frente. Obrigada, vereador Chico Alencar, pela sua intervenção. antes de passar para a subsecretária de Direitos Humanos, eu quero convidar ao nosso companheiro Francisco Teixeira, da Associação Brasileira de Imprensa, para compor a mesa conosco, lembrando que nós estamos em um momento muito duro, mais um ataque à imprensa, Renata é jornalista, eu tenho um filho jornalista também, infelizmente, encontraram os corpos de Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, infelizmente, mais uma tragédia do Estado brasileiro que mata defensores dos direitos humanos. É bem trágico tudo isso, é, já, é de uma atrocidade imensa. a gente, vamos então fazer um minuto de silêncio em memória de todos os defensores e defensoras de direitos humanos que tombam nesse país, um país que mata quem defende a vida, a floresta, a liberdade de expressão. Então, vamos lá, pedir assessoria para cronometrar para nós, por favor. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Passemos, então, à subsecretária, por gentileza. Peço à Alessandra, por gentileza, que fique mais um pouco conosco, porque nós temos ainda algumas intervenções, é importante que você possa ouvir e repassar a sua secretaria e ao governo do Estado. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado. Gostaria de cumprimentar aqui as parlamentares presentes, na pessoa das presidentes, Dani Monteiro e Mônica Francisco, cumprimentar a Renata, cumprimentar o Guilherme, Fábio, todos aqueles que já estiveram aqui presentes na mesa conosco. E agradecer também a presença aqui de todos os movimentos sociais, porque eu acredito que se todos nós estamos aqui hoje, enquanto parlamentares, enquanto instituições públicas que estão presentes e Secretaria de Direitos Humanos, é por conta de vocês. a gente não faz política pública para ninguém, se não for os movimentos sociais, se não forem as pessoas. Então, essa é a nossa maior preocupação. Eu queria falar aqui que o programa Cidade Integrada, ele é um programa desenvolvido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, mas ele está vinculado diretamente ao gabinete do governador. Então, a nossa Secretaria, através de algumas ações, participa do programa Cidade Integrada. e eu gostaria de fazer algumas prestações de contas, diria eu, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, especificamente na favela do Jacarezinho. Dentro das propostas de trabalho, nós temos feito uma capacitação que está em andamento, na verdade, uma parceria técnica com a Polícia Civil e a Polícia Militar para a capacitação dos policiais em direitos humanos. a gente acredita que é muito importante que essa atuação seja diretamente nas academias de polícia, porque sem elas a gente vai continuar enfrentando diversos problemas, não só no Jacarezinho, mas em outras comunidades. O governo do Estado do Rio de Janeiro também, através da nossa subsecretaria, passou agora a assumir a gestão dos programas de proteção à vida. A Larissa esteve aqui falando, enquanto entidade executora do programa, mas nós, enquanto Estado, com a parceria aqui com a LERJ, agradeço aqui, inclusive, a deputada Renata Souza, que foi fundamental nesse processo para a gente conseguir o orçamento para a execução do programa de proteção dos defensores de direitos humanos no Estado. Outra iniciativa da nossa subsecretaria é um projeto de educação em direitos humanos no Colégio Estadual, compositor Luiz Carlos da Vila, que está localizado no Jacarezinho, e está sendo desenvolvido também em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e uma organização da sociedade civil, que prevê especificamente uma educação em direitos humanos não só para os alunos, mas também para os professores e toda a rede de atuação na escola. Tem também o projeto Desenvolve Mulher, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social dos Direitos Humanos em parceria com a Secretaria da Casa Civil, que ele visa a redução das desigualdades socioeconômicas, promovendo mecanismos de transferência direta de renda como auxílio à prática das atividades programáticas, ofertando linha de crédito para apoiar o engajamento empreendedor das mulheres, além de propiciar de modo intersetorial a proteção, a inclusão produtiva e o estímulo à geração de renda. O programa Desenvolve Mulher atende mulheres de 16 a 30 anos de família monoparental com filhos de até 10 anos inscritas no Cade Único e no Auxílio Brasil. Somente no Jacarezinho, desde fevereiro, já foram atendidas mais de 1.100 mulheres que participam do programa onde são oferecidos seis modalidades de cursos. Maquiagem, designer de sobrancelhas, designer de unhas, tranças e penteados, organização de eventos, estética e cuidadora de idosos. Atualmente, são mais de 33 turmas ativas. E a distribuição de renda até o momento do programa, no geral, não só no Jacarezinho, mas em outras comunidades, foi de praticamente 200 mil reais. Dentro da nossa subsecretaria, também, nós temos a disponibilidade de todos aqui, não só para falar sobre assuntos e violações de direitos humanos, mas também para dúvidas e tudo mais, referente também aos benefícios socioassistenciais, o DISC Cidadania e Direitos Humanos, que o número, para quem quiser anotar, é o 0800-023-4567. Esse canal, ele funciona também como um canal de denúncia de violações de direitos humanos perpetradas por agentes do Estado. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Esse canal funciona sete dias por semana, durante 24 horas, então, e tem o seu sigilo garantido. E, além disso, eu gostaria aqui, não quero me alongar muito, mas eu gostaria aqui de colocar a subsecretaria de direitos humanos à disposição de todos aqui, das parlamentares, à disposição dos movimentos sociais para um diálogo, porque eu acho que a gente não constrói política pública sozinho. Então, eu espero que vocês tenham esse canal, podem entrar em contato, não só para fazer denúncia, mas também para qualquer tipo de apoio que a nossa subsecretaria possa oferecer, porque nós estamos aqui à disposição para isso. O nosso maior interesse é a garantia dos direitos humanos, e nós faremos isso em todos os locais, inclusive nas favelas, porque essa é a nossa missão. Obrigado, Alessandra. eu não sei o quanto você está ciente que nós convocamos diversas secretarias aqui para ocupar esse espaço e termos um prisma mais alargado, por assim dizer, da perspectiva do Cidade Integrada. O gabinete do governador nos respondeu diretamente que nenhuma secretaria viria e que você viria representando não apenas a secretaria, a partir da sua subsecretaria de desenvolvimento humano, mas também todo o poder executivo. E aí eu queria apenas lhe perguntar se você tem alguma dimensão de qual é o efetivo de servidores que foi minimamente deslocado durante esse período para garantir o Cidade Integrada no Jacarezinho e se há algum número que difere servidores de pastas, saúde, educação, assistência social, direitos humanos, dos agentes que são os vinculados à secretaria de Polícia Civil e Polícia Militar mais diretamente. Se você tem algum ideário de contitativo, já que está aqui para responder por todo o executivo. Já que facultaram a você responder pelo governo, qual foi a tratativa feita com o executivo municipal em relação às intervenções, já que a cidade, essa prerrogativa de AES, quem é o engenheiro responsável, se você tem ciência disso, de quem é o engenheiro responsável pela obra e qual é o cronograma, porque são seis meses, praticamente, menos de seis meses, eu diria, para finalizar essa atual gestão. Então, qual é o prazo das cidades integradas, quais são as efetivas intervenções e o orçamento, já que você tem 12 bilhões destinados para a segurança pública e a gente não sabe ao certo quantos milhões para a habitação popular, para a realocação das moradias que estão em situação de risco. Eu nem sabia que você tinha a prerrogativa de responder pelo governo, ou pelo próprio governador. Então, a gente precisa saber. E, quando sairão de lá, do Jacarezinho, o BOP e a CORE, e só ficará a unidade de polícia pacificadora, que, me parece, é o que se fará na transição. Obrigada. Bom, eu gostaria aqui de agradecer as perguntas, tanto da Mônica quanto da Dani Monteiro, mas, eu, infelizmente, não terei como responder sobre essas informações, tendo em vista que eu estou aqui para responder pela Subsecretaria de Direitos Humanos. É difícil, realmente, achar informações sobre cidade integrada e a... não o diálogo do Executivo fica exposto mais uma vez, embora admire que devemos vincular que a Alessandra veio aqui para fazer o debate da sua Subsecretaria, para trazer a pauta dos Direitos Humanos, mas, no entanto, o Executivo, ele não... não buscou nos trazer outros que pudessem refletir. Eu fico até um pouco penalizada, Alessandra, de ter que lhe direcionar essas perguntas, porque queria, de fato, fazer para quem pudesse responder sobre isso, qual é o plano tático da segurança dentro desses territórios que carecem de vários outros direitos, inclusive o da segurança de segurança, mas qual é a tática ali de ocupação, qual é o período, quantos agentes envolvidos, e nada disso, o governo está aqui para responder. Eu vou, inclusive, ler aqui um pedaço do ofício que foi encaminhado pelo governador, e eu fico até realmente desconcertada de você ter vindo à mesa e não ter sido comunicada pelo Executivo, esse comunicado ter sido feito aqui pela mesa da audiência pública. Bom, face a compromissos anteriormente agendados, o excelentíssimo senhor governador não poderá comparecer a este irrelevante debate, mas informa que será representado pela sua subsecretária, Alessandra Werner, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e, desde já, desejo um profícuo debate para todos, com os nossos mais valiosos cumprimentos, assinado o gabinete do governador. Ou seja, inclusive, nomeie a vossa excelência muito diretamente e não me surpreende, não vou nem, se deputada Mônica também permitir, não vou nem incindir em vossa excelência, porque o tamanho das perguntas que tínhamos aqui para diversas secretarias eram enormes e já imaginávamos que a resposta sua viria dessa forma, de não ter o conhecimento do que é a competência das outras secretarias. Nos entristece que o governador mande vossa excelência como representante e lhe coloque nessa situação e coloque a nossa audiência nessa situação, porque aqui tem representação, é um desrespeito, não tem outras palavras, estou até tentando aqui ponderar, inclusive em respeito à Alessandra que está aqui compondo esse espaço, mas, de fato, há um desrespeito do governador frente à implementação desse programa que já chegou na favela de modo verticalizado, tanto na Musema quanto no Jacarezinho. pouco houve o diálogo com as lideranças comunitárias. A nossa comissão, ela está, desde o primeiro dia do Cidade Integrada, buscando esse diálogo com as associações de moradores, com os movimentos ali organizados, e o relato sempre foi esse, não há diálogo. Não é que a gente não quer a presença do Estado aqui, nós queremos, mas nós queremos debater essa presença. E, novamente, mesmo aqui em um espaço, devo lembrar que, obviamente, a nossa audiência não usamos da nossa prerrogativa regimental de convocação obrigatória, nós fizemos uma coercitiva, nós usamos de ofício, e, no entanto, obtivemos essa resposta que tem sido a resposta desde o início, evasão. Mas vamos lá, gente, temos aqui muitas falas ainda, vamos garantir aqui, peço, Alessandra, que, por favor, você fique até o final e nos garanta uma outra fala de fechamento também, já que está aqui nessa difícil missão de representar todo o poder executivo, todas as suas secretarias, inclusive, diretamente, o governador. Então, peço, se possível, aguardar, que agora temos uma última fala da mesa e temos algumas inscrições aqui. Eu vou ser um pouco mais criteriosa com o tempo, gente, eu vou realmente precisar interromper, porque a nossa audiência já está correndo para duas horas, nós ainda temos mais algumas falas aqui, ainda tem uma parte do encerramento da mesa, e nós precisamos, de fato, fechar aqui o plenário, o nosso teto, só para que vocês tenham entendimento, era uma hora, são 1h12, então, a gente vai trabalhar aqui para fazer essas falas em três minutos. Oi? Ah, sim, a deputada Renata Souza também... Isso, a deputada Renata Souza vai se ausentar agora, que já tem outro compromisso, mas sua assessoria se manterá aqui contribuindo para os encaminhamentos. Maravilha. Então, tem aqui a fala do Francisco na mesa, representando a ABI, e a fala do Francisco tem quatro minutos, mas as demais falas serão de três minutos e eu realmente vou contar aqui o tempo e pedir para seguir nessa esteira, vou pedir a ajuda da deputada Mônica para me... Se eu não contar aqui o tempo, ela conta por mim e vamos tentar seguir aqui, então. Francisco Teixeira, pela ABI. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, deputada Mônica Francisco, Dani Monteiro, Thalira Petrônica, que já está saindo. Bom, Renata. Renata. Renata Souza, e bom compromisso para você. Alessandra, lamento aí essa falta de respeito que fizeram contigo. Guilherme, companheiro de lutas, e Fábio, amado também dos direitos humanos. mas eu até, de repente, daqui a pouco eu vou até para ir para a gente poder equilibrar um pouco mais essa mesa. Bom, minha presença aqui em nome da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, na verdade, também estou aqui pelo Portal Favelas, onde eu sou colaborador, sou coordenador de jornalismo e trabalho com muito orgulho, junto lá com o Rumba, lá no Jacarezinho, e junto a outras favelas e outras comunidades. O Felipe também está por aí, o pessoal da Faferg, o Itamar, nosso querido amigo já de longos anos. Eu quero dizer que na ABI nós temos hoje uma preocupação muito grande em estar, estar mesmo presente ao lado de todas essas lutas a favor da democracia, da soberania nacional e da quebra dessa desigualdade que cada vez mais se alastra pelo país. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa e falo aqui em nome dessa comissão e em nome do presidente Otávio Costa e da vice-presidente Regina Pimenta. A ABI tem uma tradição de luta pela democracia e pela soberania nacional. e disso não abre mão. E agora, cada vez mais, nessa nova gestão, ela vai se aproximar das outras categorias, não ficar apenas no jornalismo liberal, no jornalismo formal que sempre esteve presente dentro da ABI. Nós estamos criando duas comissões que serão muito importantes para essa aproximação e para reafirmar essa disposição de estar junto com as lutas populares nesse país. Nós estamos criando a Comissão de Comunicação Popular e Comunitária, da qual eu estou também representando, e já faço o convite a todos os comunicadores populares e comunitários, jornalistas, registrados, diplomados ou não, que nos procurem, que vamos conversar e vamos tornar a ABI, vamos abrir a ABI, vamos ocupar a ABI com essa categoria que nunca teve voz e nem voto nas atividades dessa entidade, da Associação Brasileira de Imprensa, essa entidade centenária que tanto contribuiu para o desenvolvimento brasileiro. E tem também a Comissão de Igualdade Étnica Racial, que está sendo criada também com o nosso companheiro Marcos Gomes, que estará também junto com essas lutas populares em todos os territórios onde houver necessidade. Então, a ABI está reafirmando o seu compromisso dessa luta que é de todos. Não é uma luta que é só das favelas, não é só das periferias, mas é uma luta de todos, uma luta de reconstrução da democracia. A ABI não tem partido, mas a ABI hoje tem lado pela reconstrução da democracia, pela soberania nacional que está ameaçada com essa questão da privatização de empresas como Petrobras e Eletrobras, pela insanidade do governo federal e o compromisso de estar junto para lutar para acabar, terminar, tirar este presidente que está aí, que está sendo um, prestando um desserviço criminoso à nação. Então, a ABI junto com a Assembleia, junto com os deputados, viu, deputados, colocamos aí à disposição os nossos esforços para estarmos sempre juntos nessa luta pelas liberdades, pela democracia e pela soberania nacional. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Chamo agora para fazer uma saudação de três minutos o Júlio da Marcha da Periferia. para fazer o Júlio. O Júlio. Queria aqui saudar ilustríssimas vereadoras e deputadas estaduais, desculpa, por esse convite aqui, Mônica, Dani. Queria também saudar todos os companheiros que militam comigo na base das favelas da periferia também, vários companheiros também. Estamos desde muito tempo nos territórios e também na periferia. o nosso fórum lá em Madureira foi construído em 2006, 2007, com o intuito de fazer as marchas contra o genocídio da população negra. E, de lá para cá, a gente teve aí, nos dados aí da imprensa, 593 operações policiais. e nisso facultou milhões de mortes no Rio de Janeiro, onde a gente tem a polícia que mais mata. E você tem aí um observatório, eu vi a proposta do observatório, a gente viu o observatório de 2018, com a ocupação do exército no Rio de Janeiro, das tropas, onde morreu 803 pessoas e, no final, o Braga Neto foi homenageado por essa casa aqui. Nós não queremos esse tipo de observatório, queremos um observatório que faça políticas públicas. E, nesse sentido, nós não temos propostas, a marcha da periferia de Madureira, que lutou aí contra aquela morte da Cláudia, que foi arrastada pelo Camburão, o companheiro cantou lá, foi alvejado lá na Vila Militar, para concluir, 11 crianças foram festejar, num baile que foram metralhados com mil balas. As suas mães, que não vieram para o movimento de mães, perderam seus filhos pelas operações, duas delas ingressaram no hospício, ficaram adoecidas. E esse é o traço da barbárie aqui do Rio de Janeiro, e que nós, da bancada, não só dos movimentos sociais, como também dos sindicatos, também faço parte da CSP com lutas, nós tentamos fazer esse diálogo também pelo Pare de Nos Matar, há um tempo, mas eu acho que hoje a gente deve unificar aí os calendários e rumar até, mesmo nesse período eleitoral, rumar até a marcha da periferia próxima, em novembro. E aí a gente quer aqui fazer um chamado para o ato na Vila Cruzeiro, agora, que faz um mês, no dia 25, agora, a gente vai fazer o ato, a gente tentou fazer agora dia 8, e acho que queremos chamar todas as entidades aqui, o Pare de Nos Matar, todos os companheiros, a nos unir aí, e permanentemente está fazendo esse chamado à sociedade contra as operações policiais, e que a gente acha que ela não vai cessar, porque são táticas, como diz o Instituto de Criminalística da UF, GENI, são táticas hollywoodianas que fazem, que são apoiadas por um setor da elite aqui do Rio de Janeiro, um setor que apoia o presidente Bolsonaro, então, nós, do movimento da esquerda, junto com os partidos de esquerda, vamos continuar mobilizando na luta direta. Muito obrigado aqui por essa saudação. Bom, né? Obrigado aí. Obrigada, Júlio. Eu peço desculpas, de fato, por ter que fazer um controle mais incisivo do tempo, mas é porque, de fato, nós tentamos abrir mais no início da audiência, os companheiros aqui, Rumba mesmo, fez um uso da palavra bem qualificado, mas agora nós vamos ter que dar essa corrida para conseguir fechar a audiência pública. Então, já peço desculpas de conduzir dessa forma, um pouquinho mais incisiva, mas precisamos garantir a fala de todos. Então, vamos ao Richard agora, do Favelação. Richard, você dispõe de três minutos. Ok, Dani, boa noite, boa tarde a todos, está bom? Estamos juntos aqui. O movimento do Favelação, ele teve um incremento grande no, eu comecei a participar dele no início da pandemia, em função da pandemia, do abandono, da situação de miséria, que foi se agravando cada vez mais, precariedade, falta de emprego e tudo. Então, foi um dos vários movimentos comunitários que, graças a Deus, vão aparecendo para tentar minimizar um pouco essa situação de miséria, abandono, penúria. Eu gostaria que estivesse aqui falando um companheiro das favelas, até porque o Jaime coordena, mas ele não está bem de saúde. Temos várias coordenadoras locais em cada comunidade, mas pessoas que estão passando precariedades grandes. Fica até difícil estar aqui presente, em função da luta, da doideira que está todo mundo enfrentando nesse período. Então, eu sou uma pessoa do asfalto, mas que procuro me irmanar com o movimento desde o início. Então, o Jaime me pediu se eu pudesse estar aqui presente, eu já estaria presente, mas que eu pudesse me manifestar um pouco no lugar da coordenação, até porque a experiência que ele tem é gigantesca, eu sou uma pessoa que me some enquanto formiguinha nesse movimento. Então, eu queria só pautar aqui, a gente vê essa loucura toda e não vê a presença do Estado. A presença do Estado cada vez menor, ou pelo menos muito precária, cada vez mais precária. Então, a gente acha que todas as áreas, município, Estado, governo federal, muita precariedade, muito abandono, o que predomina. Pode até ter pontuais pessoas sérias trabalhando nesses órgãos, mas o que predomina é esse tipo de abandono. a gente vê a presença da segurança pública nas comunidades e cadê a educação de qualidade, cadê a saúde de qualidade, cadê a água, cadê a luz, tudo aquilo que o Guilherme Pimentel também colocou para a Defensoria e o estudo disso aí é o que a gente ouve vivendo nas favelas. E, simultaneamente a isso, a gente também compartilha rapidamente se for possível um trabalho que a gente vem levando desde 2015 inicialmente no Turano e agora no Borel, que é um trabalho de apoio escolar que no começo a gente trabalhava com física e matemática e foi vendo que a criançada pequena, a criançada do ensino fundamental o problema da matemática era o português, ler, escrever e entender o que está fazendo. Então, a gente começou um trabalho nessa época numa ONG do Turano depois numa escola municipal no Turano no Morro do Turano no meio do Turano onde a gente foi dar apoio escolar para a criançada diretor. A gente faz um pontua aqui que a gente tem um profundo respeito pelas professoras e pelas diretoras das escolas que a gente conviveu, entendeu? Mas a gente sente um profundo abandono do poder público no caso aqui como eu estou em escolas de ensino fundamental do município, não é isso? Mas eu acho que essa precariedade também está no Estado, está em todas as áreas, é muito grande, não é? Então, a gente vê crianças... Para concluir, isso, rápido. A gente trabalha com crianças de quarto, quinto ano que não conseguiam ler, escrever nada, muitas nas escolas municipais, as professoras e diretoras constrangidas e não têm apoio, você não sente que tem apoio de professor auxiliar nas escolas, você não tem psicólogo, não tem psicopedagogo, não tem assistente social para acolher as famílias e fazer as pontes na necessidade das famílias, muita precariedade demais, não é isso? Então, por aí, a gente está agora também no Borel, um trabalho desde o início, no meio do ano, com companheiros que moram lá em cima do Borel e também embaixo da Indiana e dando apoio para crianças de 6, 7, 8, 9, 10, até 12 anos, muitas que não sabem ler e escrever nada. Então, esse abandono é muito... já era... tinha essa gravidade anteriormente, nossos municípios e estados aqui no Rio de Janeiro foram precários demais e agora é total caos total com essa pandemia, mas é isso. Estamos juntos, pessoal, e cada um de nós fazendo o seu melhor do que for possível. Valeu. Obrigada, Richard. Chamo aqui agora para ocupar um local na mesa que eu já havia anunciado a presença no início da atividade é Mônica Cunha, suplente de vereadora da Câmara e familiar vítima de violência do Estado do movimento Moleque. Falando do movimento de familiares vítimas, citando, inclusive, a própria Mônica Cunha, infelizmente um movimento que não para de crescer frente às vítimas que esse Estado produz, chamo para fazer uso da palavra a mãe do recém, um ano de movimento, Mães do Jacarezinho, a Sandra Gomes. Sandra, você dispõe de três minutos. Eu aviso quando completar os três. Boa tarde. Eu não vou me estender muito, não. Eu sou Sandra. O meu filho foi chacinado no dia 6 de maio de 2021. E, depois de cinco meses, eu me levanto para uma luta, que é muito difícil. E, hoje, eu vou ler um trecho de uma carta que eu passei para alguns amigos de uma revolta que me deu como mãe, como mulher de favela, porque a gente vive na prática. A gente não vive teoria. Teoria é para burguês. Como a gente é favelado, a gente vive na prática a nossa realidade do dia a dia. Então, eu vou começar dizendo que a minha indignação é com tantas injustiças que a gente tem de ver tantas pessoas precisando de ajuda, pedindo socorro e muitos fins que não vêem. Mas, quando sua dor está nos holofotes, temos muitos que se solidarizam com a nossa dor ou fingem também. Não sabemos a favela que existe... Nós sabemos que a favela existe na Zona Norte, na Zona Sul, na Oeste, na Baixada Fluminense, em todos os cantos da Cidade Maravilhosa. Assim como em outros territórios, existem favelas, periferias e mulheres dilaceradas e mutiladas pelo Estado. Então, eu não entendo o que mais falta para que a nossa voz seja validada. Porque nós movimentamos, gritamos a nossa dor. E é como em açougues, a carne dos nossos filhos é vendida barato. Não nas pedras brancas de carnes nobres, mas nos becos, nas vielas, assassinados como se fossem bichos. Desculpa. E quando eu vejo a sociedade de burguês que diz faz uma faxina dessa toda semana, sem se importar que aquele corpo que estava lá, ele tem uma mãe, ele deixou filho, ele tem irmãos. Então, esse Estado é isso que ele faz todos os dias. Eu sou uma mulher que sou praticamente todos os dias oprimida pelo Estado, porque quando ele não está na porta do meu comércio, ele está do outro lado da minha casa, na rua, com dois camburão. E sabe como é que eu tenho que falar? Para me poder validar que eu estou me sentindo oprimida, que eu tenho medo de levar a bala perdida que atingiu as costas no meu filho duas vezes e que o Estado diz para mim que foi bala perdida. Eu não aceito a bala perdida, porque bala perdida, ela é aleatória e o meu filho estava no território dele, no lugar dele. E quem estava no lugar errado e na hora errada era o governo do Estado com o seu braço armado e que hoje continua lá na nossa comunidade, nos submetendo a ficar calado, o silêncio. Eu me levanto, eu me levanto a minha voz pelo meu filho, eu dou a voz a Matheus Gomes, assim como eu dou a voz às 26 mulheres que estão lá oprimidas e outras tantas aqui no Rio de Janeiro que não têm coragem porque têm medo de levar a bala perdida pelas costas. Hoje eu sou uma mulher que de noite eu não saio mais na rua porque eu tenho medo. E era para mim não ter medo, porque era o Estado para me dar essa proteção, mas hoje eu tenho medo. Então, o Estado nada mais é do que um assassino fardado e que continua dentro da nossa comunidade nos oprimindo. Essa semana eu fui acordada com o Sandra está tudo bem porque dizer que tinha uma operação no Jacarezinho eu procurei e eu não vi e depois eu fui descobrir que três algozes que nós já tentamos denunciar desde o início da chacina voltaram para dentro da nossa comunidade. Então, nada mais se justificava aquela operação que era para desmistificar porque se houvesse mais corpos lá dentro é porque tinha gente armada lá dentro e quem está armado lá dentro hoje é o governo do Estado. E eu não vejo o trabalho do Estado hoje lá dentro porque até os próprios servidores deles ficam jogados no meio da rua à própria sorte. Então, quem sou eu? Eu sou uma mãe que me levanto e vou continuar sendo sim o algoz do governo do Estado. E ele pode mandar a bala perdida porque ela pode me pegar mas eu vou deixar quem me sucesse nessa luta. Só isso. Obrigada, Sandra. Matheus Gomes presente através da luta e da força de sua mãe Sandra Gomes. Matheus Gomes. Presente! Isso aí. Obrigada. É sempre muito difícil mas precisamos seguir aqui. Chamo agora para fazer uso da palavra Luciano Noberto da Rede Comunidade e Movimentos contra a Violência. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Já boa tarde, não é? Boa tarde. a todas as autoridades aqui presentes a todos os companheiros de movimento de favela aos familiares. Então, gente eu também me vejo na pele tipo da Sandra né? Minha família também foi atingida eu tive um irmão também executado por policiais né? militares em 2 de abril de 2009 e eu sei como a luta é difícil como a justiça é morosa depois de 13 anos de luta desde o primeiro ano denunciando o júri popular vai acontecer agora dia 21 né? desse mês agora então a luta é muito longa a justiça é muito difícil e nós não temos agora a ajuda do MP porque o MP está omisso o caso do Jacarezinho tinha o procurador o promotor Leonardo Lomba ele estava lá presente mesmo assim os policiais removeram os corpos das vítimas para desfazer a cena dos crimes com a vossa permissão esse é o MP que nós temos infelizmente não foi muito diferente no caso do meu irmão que não tivemos perícia nós familiares é que tivemos que ir à luta em busca da justiça e o judiciário também não fica muito atrás é muito moroso desde 2014 que as audiências do júri popular estão sendo adiadas adiadas quer dizer 13 anos aguardando e os policiais nas ruas e nós familiares como eu e meu irmão tendo que recorrer a proteção para não ser mortos que meu irmão já sofreu dois atentados minha mãe depois de dois anos ela não aguentou no dia que o meu irmão fazia dois anos de morto minha mãe veio a óbito nós estávamos lá dentro do cemitério enterrando minha mãe isso é que o estado faz eu não aconselho nós familiares esse casamento com o governo esse governo é machista fascista e autoritário não daria certo não recomendo esse casamento a ninguém infelizmente é isso gente esse governo quer nos matar e nós familiares temos que sobreviver e eu vou falar em nome dos familiares e em nome do movimento pare de nos matar aqui tem vários movimentos vários coletivos pessoal a gente tem que se unir todo mundo aqui tem diferença mas nós temos que estar unidos em busca de derrotar esse governo que está aí outubro está chegando a gente tem que estar unido obrigado a todos obrigado Cuca Luciano um grande guerreiro de muitos anos de décadas de luta em defesa dos direitos humanos peço agora para a última convidada da mesa para fazer uso da palavra nossa excelentíssima suplente de vereança Mônica Cunha pela coalizão negra por direitos Oi 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 Jair Boa tarde Boa tarde a todos Peço estou meio perturbada com essa fala da Sandra que é isso mesmo sendo familiar a gente ainda se sente total indignada com essa situação dela e do Cuca mas a gente não pode negar que temos aqui também mais duas mães que desculpe aqui o a dor deixa com que a gente fica com esse esquecimento terrível aí é é não assim não como é o nome dele Ivani isso Elza Vani e Aparecida também são familiares de vítimas que estão presentes nessa audiência pública enfim solidarizo a mesa na presença na presença aqui das duas deputadas negras Mônica Francisco me achará Dani Monteiro essa menina que cada vez está nos surpreendendo mais e a todos os outros que já saíram mas como fica gravado depois todos assistem enfim com essas falas que me antecederam acho que a gente já concluiu bem o tema dessa audiência pública o olhar da favela na fala de todos que não só moram como militam mas eu venho aqui pela coalizão negra por direito que é um coletivo com 250 instituições em sua maioria instituições presididas por pessoas negras colocar bem rápido o motivo para que nasce essa coalizão por tudo que a gente ouviu e a gente entende que quem está na ponta sofrendo tudo isso é a população negra desde ontem anteontem e aí é 500 anos que essas práticas escravocrata a representação do MNU aqui deixou isso muito escuro para nós então a coalizão nasce já que insistem em não nos enxergar para dizer olha estamos aqui somos nós do país que somos a maior população desse país mas também a maior população que não tem direito ainda porque ter direito no papel a gente já sabe a gente quer na prática a gente quer no dia a dia e isso não acontece e para isso a coalizão junta foi que de fato apoiou esses momentos agora que a gente está vivendo ainda essa pandemia esse tiro que não para ontem nem hoje e a fome que tinha ontem deu uma tinha dado já uma não solucionada mas enfim uma remediada mas que voltou com força total então a coalizão junto com todas as suas instituições foi quem fez esse aporte esse apoio não só com cartões mas com cesta básica a nível nacional e o Jacarezinho e Manguinhos aqui as favelas do município do Rio foram também contempladas com seus com as suas lideranças para que possam possam receber receberam essas cestas básicas e essas esses cartões mas a gente sabe que não é suficiente a gente sabe que não é só isso a gente sabe que se necessita de muito mais e aí a gente hoje nessa representatividade que não teve o ministério público que deveria mas como sempre ele se ausenta de estar colocando a sua fala por que é tão omisso enquanto um órgão público aí nós temos a Alessandra que veio representando o governo mas que também não tem respostas que nos contemplam tristemente então assim a gente está sempre um pé atrás nas nossas respostas por conta desses órgãos públicos só que a gente está sempre um pé na frente cada vez mais com esse movimento que cada dia cresce mais que é o movimento de mães de vítimas desse país e aí terminando a coalizão negra por direito viu agora uma forma também de estar apoiando para ver se a gente de fato consegue mudar essa história de tanto sangue de tanto sangue porque é o que a gente tem vivido só histórias sangrentas não tem outra resolveram resolvemos apoiar a nível nacional todo e qualquer candidato negro para quê para ver se nesses lugares ao invés da gente estava aqui com quatro né Dani Monteiro Mônica Francisco Thalília Pretoni Renata Souza mas que a gente tenha mais para que a gente de fato essas canetas que estão na mão dessas pessoas façam de fato acontecer assinem para diminuir essa política de morte e essa política genocida que não deixam de nos de estar junto conosco desde sempre e aí terminando a coalizão fez uma campanha que continua em curso que é enquanto houver racismo não haverá democracia e exatamente isso a gente vive e continua vivendo sobre o racismo o que nos assola e o que assola o Brasil principalmente o estado do Rio de Janeiro que nunca tem resposta para as violações feitas conosco com os nossos corpos com os nossos filhos é o racismo então a gente de fato fala sobre isso abertamente que o estado do Rio de Janeiro é um estado racista com práticas racistas com gestores racistas ou a gente não tem mais o que falar é isso gente obrigada obrigada Mônica chama agora para fazer uso da palavra Giovana Almeida Tavares pelo movimento negro perifa zumbi boa tarde gente meu nome é Giovana eu sou da direção do movimento negro perifa zumbi sou da zona oeste também de realengo e queria começar dizendo que é extremamente importante a gente estar fazendo essa audiência hoje primeiro porque a gente tem bem pouco espaço onde quem é de periferia população jovem negra pode ser ouvida e é fundamental que esse estado o estado genocida que a gente vive que é o estado do Rio de Janeiro escute que objetivamente as nossas favelas os trabalhadores e moradores das periferias do Rio de Janeiro vivem sob um lado o luto diariamente com todas as incursões policiais que a gente vive no nosso estado e de outro lado a fome e isso é importante a gente dizer em alto e bom som para esse governo porque isso é um reflexo direto da política genocida do governo Bolsonaro que é apoiado pelo Carlos Castro e a política criminosa que o governo do estado faz com os moradores das favelas e a gente não pode ter medo de dizer isso é um absurdo que a gente tenha vivido só no último ano a quantidade de chacinas que a gente viveu que a polícia militar do Rio de Janeiro seja responsável por quase um terço dos homicídios que tiveram no último ano é um absurdo que isso aconteça e que nada aconteça e que não tenha uma pessoa que vem aqui e dê a sua cara a tapa então para defender essa política genocida que o governo do estado está fazendo que escute uma mãe chorar aqui nesse plenário dizendo que está doente porque perdeu seu filho injustamente por uma política genocida de estado e que venha escute isso e defenda então essa política é muito importante que a gente escute a agenda dos movimentos negros e dos movimentos de favela de periferia uma agenda que é construída coletivamente juntando todas as mobilizações de rua que aconteceram nesse último período porque a gente não fica em casa chorando a gente se organiza e luta pela vida pela justiça das vidas que a gente perdeu mas também por todo o potencial que ainda tem dentro dessas comunidades é importante que se escute essas agendas e que se escute o programa para combater a violência policial que existe que está sendo construída nesses espaços de luta de mobilização e de periferia é uma agenda que diz então que esse poder público que essa instituição que a gente está falando que está ausente hoje nessa audiência pública precisa cumprir com o seu papel de fiscalização como que pode-se ter um plano de segurança pública aquele que foi construído lá em 2020 que não fale nada nada sobre a letalidade policial que é o principal problema um dos principais problemas que a gente tem nas comunidades do Rio de Janeiro que abarca a maioria desse povo que a gente está falando que voltou para a miséria são os 33 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje antes de dormir que provavelmente não tem casa para dormir e que são as mulheres negras chefes de família e que são as pessoas que estão desempregadas que são esses trabalhadores da periferia que quando tem operação policial além do seu filho não ir para a escola ele não consegue descer para trabalhar ou não consegue trabalhar na economia circular local que as periferias tem que inventar para poder sobreviver ao desemprego são 50% de favelados desempregados no estado do Rio de Janeiro e isso é algo que a gente tem que falar todo dia e tem que ter a responsabilidade de responsabilizar esse estado genocida que legalmente institucionalizou a escravidão e que legalmente abriu mão de construir uma política de reparação e hoje nós temos esses dados e hoje a nossa população está jogada de novo nas senzalas nos camburões que são os novos navios negreiros mas também nessas estatísticas de morte então a gente quer que se escute essa agenda a gente quer que se tenha câmera nas viaturas nos uniformes policiais não dá para esperar isso a gente quer uma política de combate a fome a miséria e a desemprego nas periferias a gente não quer camburão existe uma contradição claro olha o que a gente está pedindo olha o que as favelas estão tendo de volta e para concluir a gente quer que a nossa vida seja respeitada por um companheiro lá da Zona Oeste que falou eles acham que a gente não é nada mas a gente é muita coisa lá na Vintenho em Realengo tem dentro da comunidade local que a gente chama de maloca que as pessoas não tem nem identidade que elas moram em casas de pau a pique quando chove em Realengo acaba tudo ali toda vez toda chuva é uma questão absurda que acontece com aquelas pessoas mas nós somos muita coisa nós somos muita coisa a gente pode ser muita coisa desse estado ter que respeitar a nossa vida muito obrigada Giovana importante ver a nossa juventude se posicionando e ocupando os espaços denunciando violações que vivenciamos há séculos então passo aqui a palavra ao próximo inscrito que é o Indalécio Silva da CUT o Indalécio ele é da aqui cadê secretaria tinha tinha aqui não mas tinha o nome assim aqui secretário de política pública e direitos humanos da CUT Rio de Janeiro agora sim achei aqui Indalécio você dispõe de três minutos primeiro em nome da Dani e da minha grande amiga Mônica Francisco parabenizar a mesa e a todos que já foram embora aqui mas eu vou começar o debate é mais complexo eu conheço aquela área dali de Manguinhos que eu conheço mesmo há muito tempo Jacaré nós já fizemos um encontro de favelas no sindicato metalúrgico de 80 que colocamos mais de 3 mil lideranças o que nós estamos colocando aqui no Rio de Janeiro são coisas que as pessoas estavam falando aqui que são verdadeiras você vê como é que pode um policial militar há um mês atrás um mês e meio estar com 20 quilos de maconha guardado olha só a gente está falando de coisa séria como é que pode agora uma delegada estar com 1 milhão e 800 na sua casa guardado ainda tem mais ela é uma pessoa responsável pela proteção e esses dias há uma semana atrás em Caxia o que que você viu lá você viu o mesmo tipo de policial militar do estado do Rio de Janeiro ele sequestrando bandido para o que o arrego foi tudo colocado na televisão aí quando acontece esse tipo de denúncia o secretário da polícia civil o secretário de polícia militar e o governo do estado liga para a televisão para não dar caminhamento vocês sabem de alguma coisa que aconteceu então a disputa das comunidades carente que nós estamos falando aqui de falam favela que o estado do Rio o nosso estado é muito grande mas o município do Rio é um município estado ele está omisso na mão de meia dúzia de parlamentares são ligado a também a pior coisa que tem que chamar as milícias do Rio de Janeiro isso não mede hoje agora se a gente quer lutar por cidadania e direitos humanos nós temos que reconquistar também no nosso estado o direito à vida é isso que é fundamental nós não podemos estar só discutindo sem entender a vida eu vi as pessoas aqui humildes chorando mas se a gente não entender que nós temos esse governo que está aí do Castro e do Bozo com seu neofascista neonazista e as comunidades votaram nele gente vamos ser honestos o cara não teve voto porque caiu todo o cara que é eleito pela maioria então nós temos que cair agora para dentro das comunidades e falar houve erro e o erro está se pagando pela vida esse é um debate público que nós temos que fazer no campo popular democrático no campo da esquerda nós temos uma missão esse ano tirar o Castro do Rio de Janeiro e tirar o Bozo do Brasil porque aqui que tem as natas dele aqui tem o filho dele o outro filho e ele nós temos o ovo da serpente não é que a cobra é mal pessoal não mas essa que estão aqui que vieram estar no Planalto está destruindo o nosso Brasil destruindo a juventude e a chance dessas crianças viverem e ter um procedimento grande por outro lado o Castro está engraçado ele falou não nós vamos botar um batalhão no Jacarezinho lá na GE se está faltando policial ele vai tirar de onde o que ele tem que fazer requalificar sua polícia colocar um número de agentes melhores para estudar ver como se forma a nossa juventude a juventude da periferia das comunidades é outra juventude não é juventude do meu tempo ele tem que entender a arte da vida então esses deputados do estado também e são responsáveis pelo caos que está sofrendo no Rio de Janeiro se para terminar Mônica eu estou muito triste também o Castro tem que sair do governo nós temos um piso regional que beneficia 2 milhões e 300 mil pessoas é o terceiro ano que ele não manda o piso para a LEG e quer falar de emprego e quer falar de que? porque quem paga os salários dos policiais civis militares bombeiros agentes são os trabalhadores trabalhadoras então há uma contradição então nós temos que ter a responsabilidade desse ano de fazer a luta pela democracia obrigado a todos e a todas gente o técnico aqui de São Dalerge acabou de nos avisar que a gente realmente precisa fechar as falas agora eu vou pedir vou passar para a deputada Mônica conduzir vou pedir dois minutos porque a nossa audiência era para acabar uma hora e já são duas horas e as duas horas tem testagem e passagem de som aqui até porque semana que vem teremos o parlamento juvenil nesse espaço e eles precisam fazer essa testagem de som o André Lima pediu para avisar que no dia 16 de julho de 9 às 17 vai acontecer a conferência livre e democrática da grande Leopoldina na Unisuan então coloca aí na agenda obrigado servite date gente e vamos às falas aqui chamo agora para fazer uso da palavra o Dere que é diretor da FAFERJ boa tarde a todos e todas saldo a mesa nas figuras das presidentas Dani Monteiro Mônica Francisco nossas Mulheres Pretas de Favela Guerreira que travam a luta aqui na Assembleia Legislativa também Mônica Cunha nossa grande referência na luta por direitos humanos bom acho que muito aqui já foi falado mas é fundamental a gente bater na tecla da importância de a gente varrer o Cláudio Castro do governo do estado esse é o governador que vai conseguir em menos em pouco mais de um ano de governo ser o governador com o maior número de chacinas na história do Rio de Janeiro ele vai conseguir sair do governo do estado sendo o governador que carrega sobre si as duas maiores chacinas da história do estado do Rio de Janeiro conseguiu matar mais gente que o Sérgio Cabral que foi outro assassino que governou o estado do Rio de Janeiro e implementou as UPPs que estamos vendo que é um grande fracasso como o movimento de favelas anunciou antes de elas serem implementadas então eu nem vou lamentar de que o Cláudio Castro não está aqui de que representantes desse governo não estejam aqui porque a gente precisa ter uma linha muito clara de derrotar esse governador inclusive me solidarizo com a companheira que está aqui foi colocada na linha de fogo para vir aqui ouvir as críticas e não ter respostas para dar então nem vou me dirigir nenhuma crítica à companheira porque eu acho que aqui ela está numa situação muito delicada inclusive o governador não foi muito amigo seu nessa situação falar sobre o Jacarezinho essas chacinas que tem acontecido nós estamos caracterizando como chacinas eleitoreiras o governador o presidente Bolsonaro e a extrema direita perceberam que matar preto e favelado dá voto dá bastante voto infelizmente uma parcela expressiva da nossa sociedade apoia esse tipo de ação como a chacina do Jacarezinho como a chacina da Vila Cruzeiro e a gente tem batido nessa tecla a gente precisa construir enquanto sociedade um pacto antirracista nesse país porque esse tipo de chacina só acontece em territórios majoritariamente negros não é por conta da criminalidade porque se fosse por conta de criminalidade a gente ia ter chacina no Vivendas da Barra e a gente não tem porque já está comprovado que lá é um reduto que tem muito mais criminosos do que qualquer favela do Rio de Janeiro então nós não estamos debatendo aqui criminalidade nós estamos debatendo aqui genocídio Jacarezinho o Rumba já foi embora trazer um dado tem uma escola no Jacarezinho de 600 alunos que desde dia 13 de maio está sem aula 600 alunos fora da escola porque houve furto no cabo de energia subsecretária sabe onde fica essa escola CEP Vinícius de Moraes do lado da sede do Cidade Integrada do lado vizinho parede colada e a escola está desde dia 13 de maio com 600 alunos sem poder estudar por conta de furto no cabo de energia onde está os policiais do Cidade Integrada e onde está o governo do estado que ainda não resolveu esse problema da escola e lembremos que a chacina do Jacarezinho foi justificada pelo governo do estado e pela Secretaria de Polícia Civil que era para tirar as crianças do alício do tráfico como vamos tirar as crianças do alício do tráfico se as escolas estão fechadas se não tem aparelhos públicos então a gente precisa fazer um pacto antirracista Mônica precisamos parar com essa normalização do assassinato de corpos negros nessa cidade nesse estado e nesse país a gente a Federação de Favelas e vários movimentos de favelas tem feito ações e pautado ações efetivas para isso acontecer e o governador não quer nem ouvir esse plano de redução da letalidade policial apresentado pelo governador a gente tem que amassar e jogar no lixo não serve para nada não serve as favelas tem as soluções a gente tem apresentado câmera nos uniformes policiais na viatura e microfones e essas câmeras as imagens elas a gente tem que pautar e aqui a Assembleia Legislativa é um espaço privilegiado para isso onde ficam essas imagens porque também é sintomático que o Ministério Público não esteja presente aqui hoje que é o órgão que tem a prerrogativa constitucional do controle externo das operações policiais na semana passada quarta-feira dia 8 de junho para concluir Dani completou um ano do assassinato da minha amiga Kathleen Romeu que foi assassinada por uma operação de troia lá no complexo do Lins e até hoje um ano depois o Ministério Público ainda não indiciou nenhum dos policiais que participaram da ação por homicídio mesmo a perícia da Polícia Civil já tendo provado que só quem atirou naquela operação foi o Estado a bala que matou nossa amiga foi paga por nós pelo nosso dinheiro público e o Ministério Público não cumpre o papel dele de indiciar os policiais por homicídio e de indiciar a cadeia de comando incluindo o governador pelo assassinato da nossa amiga e pelas chacinas que vem acontecendo então o recado aqui Rocino já fez a fala mas o recado da Federação de Favelas é que esse governador não serve temos que tirar esse governador e temos que mudar essa política não que antes desse governador não existisse chacina não que antes desse governador e desse presidente que nós temos não existisse massacre mas eles ressignificaram esses massacres fazendo política eleitoreira com o massacre da nossa juventude preta e favelada não é à toa que depois da chacina da Vila Cruzeiro o governador e o porta-voz da polícia enfrenta o STF e diz que a culpa da chacina é do STF então eles estão fazendo esse enfrentamento porque eles querem ganhar voto mas nós não vamos permitir nós vamos continuar na rua vamos continuar marchando como nós marchamos no dia da favela no ano passado fizemos uma mobilização com mais de 15 ônibus para fazer a denúncia que a gente tem que ser feita então a gente agradece é isso estamos na luta e vamos seguir aí na organização das favelas imediatamente eu passo para o Carlos Coca nós temos que entregar o plenário mesmo a gente gostaria muito a gente sabe que os espaços para a gente externar a nossa indignação são muito poucos e principalmente quando a gente ocupa o parlamento a gente quer gritar a nossa dor a nossa indignação Carlos Coca presidente da Associação de Moradores da Abolição dois minutos por favor Carlos vamos rapidinho não acelera aí também no passo vamos lá não não a gente precisa entregar o plenário senão depois fica difícil para a gente conseguir os espaços a gente passou uma hora boa tarde a todos bom gente eu aqui não tenho mais nada para reivindicar porque já foram várias reivindicações eu só tenho aqui a propor a esta mesa parabenizar a mesa na presença da presidenta Dani que faça um convite àqueles que de direito possa nos trazer aqui nessa plenária aquilo que todos aqui vem buscando que são várias audiências são vários movimentos são vários atos de rua que são respostas que saímos daqui sempre do mesmo estado sem resposta então eu acho que aqui deveria ter pessoas que nos dessem resposta então é apenas o que eu tenho que dar uma sugestão para presidente dar essa mesa aí todos que estão na mesa para que nos tragam resposta porque reclamações já fizeram várias mas nenhuma delas tiveram respostas então é só isso Dani vamos marcar aqui para que venha alguém dos governos que possam nos dar o que nós viemos aqui buscar respostas que nunca são dadas tá ok eu sou presidente da associação de moradores também sou visto como marginal dentro da comunidade mas nós não somos nós somos representantes e lutamos por todo o povo da nossa comunidade isso tem que acabar também valeu boa tarde é isso coca contra a criminalização das lideranças miramar dois minutos e a gente encerra última intervenção boa tarde agradeço a participação da mesa nossa querida Mônica toda a galera que está aí meu querido Chico que já trabalhou no Borel há muitos anos trabalhando no Borel eu sou radialista do Borel sou da rádio Grande Junca foi fundado pela Mônica também sou chamado de Zé do Caroço eu não gosto muito dessa expressão liderança comunitária não eu prefiro referência comunitária liderança da impressão que é o cara que é eu prefiro eu sou uma referência na comunicação desde a década de 60 do Borel as lutas do povo do Borel um livro que foi um livro que foi escrito por um morador prefaciado por Luiz Carlos Prestes que conta conta a história do Borel as lutas do povo do Borel e eu herdei do nosso querido Jorge Neto essa tarefa de ser locutor da comunidade com todas as dificuldades todos os problemas tudo que a gente tem que passar no nosso meio de comunicação e eu vim trazendo vim trazendo essa luta até há 20 anos atrás quando através de uma escola particular foi feito um projeto de rádio comunitária e esse projeto integrava a favela integrava a favela e o asfalto e eu levei esse equipamento lá para o Borel aí corajosamente eu coloquei a minha antena lá e comecei a transmitir a minha rádio com um transmissorzinho bem assim tranquilo que não dá problemas com a legislação transmissor baixo de baixo alcance e estou lá no alto-falante levando comunicação à favela aí tem o filme também da Ludmilla Cury que fala de um grande personagem que foi Antônio de Margarino Torres um filme muito bonito é muito bonito onde eu participei também desse filme então a gente está na luta aí aí fundei o projeto comunidade fala alto Borel fala alto comunidade fala alto as torres sonoras é paralelo a esse alto-falante da defesa civil bem paralelo onde a gente leva informação para a comunidade toda aí eu estou com esse projeto se alguém quiser conhecer e a minha rádio é grandetijucafm.com.br se alguém quiser participar a minha grande dificuldade é a participação das pessoas mesmo eu tenho os equipamentos lá mais ou menos eu posso fazer participações online entendeu tudo direitinho então é grandetijucafm.com.br Obrigada Mira é importante toda a luta estamos aí obrigado bom a gente está encerrando a nossa audiência pública os encaminhamentos vão ser compartilhados com todos e todas e todos que participaram os principais os requerimentos de informação ao governo vamos organizar junto com a comissão de direitos humanos algumas ações mais efetivas vocês vão ser avisados pensar na questão da revisão de um novo plano sobre a letalidade das polícias proposto aqui por Talíria e o observatório sobre as ações da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro as principais questões saídas daqui dessa audiência nessa tarde as demais a gente vai encaminhar então peço já muito obrigada a todos todas e todos que construíram essa audiência que pautaram essa casa e pautaram essas comissões para a construção desse importante momento agradecer a TV Alerj aos funcionários da casa deputada Dani Monteiro que conjuntamente presidiu conosco todos os participantes aqui e aos técnicos que com muita paciência aí ficaram até agora nós passamos muito do horário mas eu agradeço muito a vocês tenho certeza que vocês também viram a importância de cada fala feita aqui a gente não tinha como interromper esse processo que é também curativo nosso povo está doente está oprimido está triste e querendo sobreviver nesse contexto tão duro muito obrigada e declaro encerrada essa audiência pública desta tarde que tratou sobre a falta de direitos e cidadania a partir do olhar da favela da favela da favela da favela